Fala pessoal, muito boa noite, obrigado por estarem aqui novamente no Desfoque Podcast ao vivo. Tamo quase às 18h30, hoje eu tô conseguindo, olha lá rapaz, quase, quase, 18h42, que maravilha. Muito obrigado, se você tá chegando hoje e não me conhece, eu sou Cláudio Galvão, eu sou ator, cantor e dublador e recebo grandes estrelas aqui da dublagem, artistas em geral, e hoje eu vou receber aqui Gustavo Machado, que vocês já devem conhecer, ele tá bombadaço aí nas redes sociais, fazendo dublagem de jogos, cara, ele é dublador também, vamos falar sobre isso, mas ele faz dublagens sensacionais, de jogos de futebol, de luta, enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreva, muito importante, estamos crescendo graças a vocês, mas ajuda aí, tá? Dá um, escreve, aciona o sininho, pra você não perder as nossas notificações, e se você quiser, já dá seu like, se você tá chegando hoje, quiser esperar um pouquinho, espera, pode dar seu like, mas eu tenho certeza absoluta, você vai dar o like, que hoje o papo vai ser muito legal, tá? Antes da gente começar, preciso fazer meus comerciais, falar do meu patrocinador, que é o Galvan Studios, olha aí, que beleza, eu me auto-patrocino. Galvan Studios, você tá vendo aí, tá? É a nossa escola, a gente tá trabalhando de forma remota, desde a época da pandemia, sempre falo isso aqui, mas a gente continuou, por quê? Porque a gente começou a trabalhar com muita gente de fora do Rio de Janeiro, então, assim, se a gente parasse com as aulas remotas, a opção de gente ia ficar órfão de aula, e a gente falava assim, não podemos. Continuamos remotos até hoje, estamos trabalhando cada vez melhor, aí a tecnologia tá aí pra isso, né? Você pode estar na sua casa, tendo um fonezinho simples de ouvido, um computador e uma internet, você vai ver a gente assim, ao vivo, ali ó, o vídeo na sua casa e o script também, numa reunião, no máximo cinco pessoas ali com a gente, recebendo todas as informações necessárias pra você se transformar num dublador, pra você treinar a dublagem, que aí você vai fazer ao vivo, tá? A gente grava você ao vivo de casa, todo dia, depois no final a gente tem os feedbacks nas aulas, você se vê todos os dias dublado, o filme dublado por você, e a gente vai trabalhando por experiência mesmo, prática, tá? Então, se você tiver interesse, você pode achar a gente no nosso Instagram, Galvan, Nestúdios, ou pelo nosso WhatsApp, 21-969-035805. Se você gosta muito de dublagem, mas ainda não tem muita certeza, mas você queria entender, a gente tem um curso chamado Você Também Pode Dublar. Esse curso é um curso de aulas gravadas, tá? É um curso introdutório, eu preparei com muito cuidado, fui lá pra dentro da cabine, explicando, falando sobre muita coisa, sobre os estilos diferentes, vocês vão ver a gente experimentando, fazendo como é, pra vocês terem a ideia do que é o mundo da dublagem, estilo, falando sobre várias dúvidas de dublagem, a gente tem uma entrevista aí também com a Carla Pompilho, que é uma das maiores diretores de dublagem aqui do Rio de Janeiro, falando tudo sobre direção, como funciona no estúdio, né? O filme chega, o diretor escala, como funciona tudo isso, depois vai editar, mixar, é uma entrevista muito completa, vocês vão entender bastante como funciona todo esse processo, tá? Fora isso, a gente também tem aí uma gravação, eu gravando uma canção, cantando e sendo dirigido pelo Gil Viegas, que é também um dos grandes diretores musicais aqui no Rio de Janeiro, vocês vão ver todo o processo da gravação, como funciona, que é diferente da dublagem, enfim, eu tô muito feliz com esse curso, as pessoas estão muito satisfeitas também, todos os nossos alunos daqui, quando começam a fazer as aulas práticas, antes fazem o curso, você também pode dublar, tá? São seis horas de conteúdo aí que tiram muitas dúvidas, pra que que serve? Você vai se transformar num dublador com esse curso? Não! Se alguém disser pra você que um curso de aula gravada vai fazer você virar dublador, foge! Que é mentira, tá? Mas isso aí vai te ajudar muito, você vai ter um conhecimento geral assim, a gente vai tirar muitas dúvidas aí, e você vai poder tomar sua decisão. Quero fazer a dublagem? Ih, não, caramba, é muita coisa, não vai dar, não é pra mim, entendeu? Então, essa é um divisor de águas muito legal, pra quem tá começando, a gente tá muito satisfeito com o resultado, todo mundo gostando muito desse curso. Se você tiver interesse, você pode colocar ali, olha, o seu celularzinho, se você tá vendo a TV, né? Você aponta ali pra aquele QR Code, você vai cair direto na nossa página. Pode buscar também pelo nosso Instagram, tem o link trilha lá, tem os nossos links todos pra você cair aí, ou você vai digitar, você também, antes de terminar já vai aparecer, porque a gente tem um tráfego que persegue bonito mesmo, tá? Então é isso, gente, se você tiver interesse, é só achar a gente, você vai ter certeza absoluta que você não vai fazer mau negócio. Se você gosta também de dublagem de games, aí a gente acabou, tá fresquinho, a gente acabou de fazer esse curso. Eu chamei aqui o Gustavo Nader, pra fazer essa parceria comigo, tá? Então é um curso de aulas gravadas também, só que esse é específico só de dublagem de games, que tem uma diferença muito grande. Aí a gente fala, ele fala aí sobre várias famílias, as raças, tem muito detalhe, tipos de gravação, quando é sincronizado, quando não é, tem muita coisa. Tem a demonstração de uma gravação de games também, dentro do estúdio, pra vocês verem tudo como funciona, não só na teoria, como também ali a prática, pra vocês entenderem como faz, tá? Esse também é um curso muito completo, muito bacana também, também introdutório, tá? Que vocês entendam que isso é pra você tomar a sua decisão e conhecer. Esse curso fica pra você, tanto esse quanto você também pode dublar. Ele é perpétuo. Então você pode ver quantas vezes você quiser, de onde você quiser, tá? Ele é vendido pela Hotmart. Você também pode procurar o nosso link aí, tá? Aqui no final também, na nossa descrição, também você encontra o nosso link, enfim. É isso, tá bom? Feito o meu comercial, me dá sua mão aqui, Gustavo Machado. Pô, meu irmão. Muito obrigado. Pô, legal, cara. Obrigado por você ver. Pô, prazer todo meu, cara. Já te falei, já assisto o podcast, já vi vários episódios e fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. Legal. Pô, que bacana, cara. Eu comecei a ver teu trabalho aí, achei maneiríssimo. Pô, tem que chamar esse cara, possível. A Maíra também me deu. É, um agradecimento especial pra Maíra, pela ponte, né, que ela fez, pra fim de rolar esse papo aqui hoje. Maíra Góes. Maíra Góes. Beijão. Beijo pra você, Maíra Góes, minha amiga querida. Tá vendo? Vai ser muito bacana aqui. Esse cara, ele tem muito talento, né? A gente já viu. Não sei se vocês conhecem, assim, o trabalho dele. Se não conhece, procura o Instagram dele, cara, que vocês vão se divertir, cara. Ou vão passar raiva, depende do seu time, né? Também. É verdade. Tem essa ainda. A gente vai contar essa história lá depois. Muito legal, Gustavo. Antes da gente começar a falar de tudo isso aí, você é um cara jovem, né? Quantos anos você tá agora? 25. 25 anos, olha só, cara. Apesar dos cabelos brancos já, 25. É, mas dá graça a Deus que você ainda os tem. É verdade. É. Mas é isso que provavelmente você vai ser cabeludo muito tempo da sua vida. Tomara, tomara. Eu, da sua idade, já tava com aquelas entradas, já aparecendo aquele negócio. Aí enganava, jogava um pouquinho pra cá, assim, pra cobrir um pouco aquela beiradinha, mas não dava jeito. Aí eu desisti. Falei, vou parar de enganar o pessoal, vou ficar careca mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí tem gente que me vê assim, quando começa a crescer, ó, tá até meio grande, assim. Eu não gosto. Eu gosto que ele fique bem liso, assim. Porque aí fica parecendo que você tá mal, mal cortado, cabelo mal cortado. Quando tá meio grande, assim, você diz. É, tá grande. Meu cabelo tá grande, cara. Tem que cortar. Faz brincadeira. Quando fizer a barba, eu corto. Eu faço tudo junto. Gustavo, olha só, você, você é um cara jovem, e você começou como ator. Como é que foi essa história, assim? Você é ator desde criança, por exemplo? Eu comecei a estudar teatro aos meus 14, 15 anos. Isso foi em 2013, se eu não me engano. 2014, por aí. Eu já tinha... A minha vontade já era dublagem desde pequeno. Eu acho que eu descobri a dublagem aos 9, quando eu descobri o que de fato era dublagem, eu entendi o trabalho, assim. E ali foi um start na minha cabeça, assim. Foi um site que eu tive e falei, cara, eu quero fazer isso quando crescer. Só que na época, na minha infância, eu passei uma boa parte da minha infância no interior do Rio, em Macaé. Lá não tinha curso de teatro, guiçá, dublagem. Nem de teatro, não tinha nem de teatro. Na época, hoje em dia tem. Tem o teatro municipal, está bem ativo lá, mas na época que eu morava lá, na minha infância, não tinha. E aí eu tive que esperar um pouco, né? Assim, conseguir pelo menos terminar o colégio, vir para o Rio e voltar para a capital, porque eu sou daqui, mas morei quase 10 anos lá. Por causa de seu pai, sua mãe trabalha na Pedro Nobrex? Meu pai, não, meu pai é radialista. E aí ele conseguiu uma proposta de emprego numa rádio lá. Ele trabalhava na época na Nativa, aqui no Rio, né? Quem é? Como é que é seu nome? Robson Oliveira. Pô, Robson Oliveira, claro. Ele trabalhou em várias rádios aqui e foi chamado para trabalhar lá. Ele trabalhou na Antena 1, se não me engano? Boa pergunta, cara. Ele trabalhou muita rádio. Ele trabalhou na Tupi, trabalhou na Nativa, trabalhou na... Acho que eu estou confuso com o Robson Castro. Pode ser. É Antena 1, acho que não. Não me lembro desse nome. Eu lembraria. Mas esse nome realmente não me é estranho. E aí a gente foi todo mundo para lá, né? Já que, enfim, fomos para Macaé pelo trabalho dele. E aí eles estão lá até hoje. Enfim, se fixaram lá, adoram a cidade, amam Macaé. Eu também tenho um carinho muito grande por lá, mas lá não estava o meu futuro. Eu queria cursar teatro, eu queria fazer... E isso você pensando com que idade, pensando nisso? Cara, isso com 10 anos. Já pensando nisso? Isso aqui não é o meu futuro. Juro para você. E aí eu cheguei nos meus 14, assim, terminando ali no segundo ano do ensino médio. Já comecei a arquitetar toda a minha vinda para o Rio. Assim, onde é que eu posso ficar? O que é que eu posso fazer? Comecei a ver prova de faculdade, assim, de bolsa e etc. E aí terminei o colégio. Em 2014 ou 15, não lembro. No ano seguinte já estava no Rio. Assim, eu não tinha onde ficar. E minha tia, a irmã do meu pai, ela me cedeu um espaço no sótão da casa dela lá. Eu fiquei lá por dois anos, cursando teatro, teatro, dublagem. Consegui um trabalho, comecei a trabalhar como editor de vídeo, numa produtora. Aí pagava meus cursos, né? E fiz a minha primeira faculdade, que eu não concluí, de produção multimídia, que era basicamente de animação. Assim, né? Para animar. Então você desenha bem? Não, não desenho, mas eu animo relativamente bem. Eu sei fazer o trabalho. E curiosamente, dando um link, assim, já um spoiler da história toda, foi ali que eu comecei a aprender leitura labial. Foi nessa faculdade. Porque a gente estuda, tinha um módulo da animação 2D, que a gente tem a anatomia do corpo humano, né? A gente estuda para poder representar no personagem, no desenho, assim. Então tinha a aula que era só de sync, de lip sync. Então a gente entendia qual movimento cada sílaba fazia, o movimento da boca. E eu fui meio que dissecando aquilo ali, entendendo aquilo ali, e praticando. Então aquilo ficou meio que enraizado na minha cabeça, que eu vim usar muitos anos depois do que eu estou fazendo hoje, né? No futebol. Nem imaginava, né? Jamais. Eu achava que aquela faculdade tinha sido uma perda de tempo. Porque eu falava, ah, tranquei, não dei nada. Enfim, gastei uma grana ali. Mas não, aquilo realmente veio, depois de muitos anos, se juntar no que eu faço hoje, assim, né? Que legal, cara. Muito doido, muito doido. E aí eu fui cursando teatro, tirei meu registro em 2020. Fiz Wolf Maia também. Ah, ali na barra ali, né? É, ali. E fiz o profissionalizante. Na Teletimbia. É, na Teletimbia. E a gente foi a Dublacon. Foi ali. Sim, sim, sim. E fiz vários cursos já de dublagem, workshop, assim. Ainda mais... Inclusive aqui, né? É, inclusive aqui. Eu estava conversando aqui, quando ele chegou, falei, pô, cara, ele lembrava de alguma coisa. Aí você fez um workshop aqui. Fiz aqui o da Miriam. Fiz aqui o muito bom, muito bom. Ela também é sensacional. A Miriam é sensacional. Dispensa apresentações, né? Nossa, na minha opinião, assim, isso causa um certo frisson. Mas Miriam Fischer, Mônica Rossi, Sheila Dorff, começa a falar uns nomes, assim, né? Ah, não falou meu nome. Porque realmente são pessoas, né? Que você ouve a voz e vê o que é, como faz o trabalho. São incríveis, né? É demais, demais. E aí foi isso. E aí eu cursei, fiz vários cursos de workshop de dublagem e comecei a trabalhar assim. Eu coloco que comecei a trabalhar de verdade em 2022 com a dublagem, né? E aí fui devagarinho. Comecei aquele negócio. Uma horinha no mês, duas horinhas, duas escalinhas no mês. Bom falar isso, hein? Porque aqui tem muita gente que assiste aqui, que está estudando e tal, né? Eu acho que tão importante quanto você estar preparado para dublar é você ser extremamente paciente. A paciência faz parte, ainda mais para quem está começando. Tem que ter a calma, tem que controlar a ansiedade, porque eu também sou muito ansioso. Mas controlar e saber que não é porque que eu não estou conseguindo trabalhar muito no mês, no início, agora, porque eu sou ruim, que eu não estou sendo chamado porque eu sou ruim. É entender que tudo tem um tempo, um processo, né? E foi assim. E hoje em dia eu estou dublando já com mais frequência e tal, em outras casas. Legal. E depois o quê? Dois anos, né? É. Aí acho que tipo, o primeiro ano assim, você estava tipo... É, eu falei, cara, será que eu sou horrível? Será que ninguém gosta do meu trabalho? Ninguém está me chamando? E o trabalho que você começou a fazer de dublagem, de lip-sync que você faz no Instagram, já foi paralelamente junto com a dublagem ou foi depois? Foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho depois. Foi ano passado, né? Eu comecei em 2023. O primeiro, primeiro mesmo, eu comecei na Copa do Catar. Eu fiz um do Neymar quando a gente foi eliminado para a Croácia. Ah, eu vi. Ele falando, faltam quatro minutos que vocês avançaram, não sei o quê, dando uns porros no time. E aí eu fiz aquele assim, porque eu estava assistindo o jogo e eu vi aquele lance na TV e eu consegui na hora entender o que ele estava falando. Eu falei, cara, eu poderia fazer um vídeo disso. Já fazia conteúdo para a internet, não de leitura labial, mas de dublagem, de imitações. Cara, acho que vale um vídeo disso. Postei e o vídeo deu tipo 60 milhões de views assim. Caraca, assim, do nada. Do nada, uma bomba. Assim, estourou. E você atribui isso aí ao futebol? A boa parte, cara. Boa parte porque... O algoritmo entende que joga para quem gosta de futebol, será? É, e o público do futebol é enorme, né, cara? É esse jogo que você está... Não, não, não. O que eu fiz foi do Neymar. Ah, tá. Aquele jogo ainda pouco. É, mas esses foram alguns mais recentes que eu fiz. Ah, esse do Popó e do Bambam. Esse do Popó é sensacional, cara. Vamos ouvir algum desse aí? Bota aí. Vamos ouvir, aproveita aí. Esse é engraçado. Vamos colocar esse do Popó. Esse do Popó é muito bom. Tô ansioso, é amanhã. É, tá ansioso, né? É amanhã. Tô ansioso, já? É amanhã que eu vou chocar. Tá ansioso, já? Você sabe que não é hoje, né? Tô ansioso, já? É amanhã. Tô ansioso, já? É amanhã que tu vai cair. Tá ansioso, já? Sabe o que eu vou desejar pra você? É amanhã que tu vai cair. Olha no meu olho, cara. Com todo respeito. Você vai ver só. Você vai cair, irmão. Você sabe. Vai ser da hora? Paralela, tudo vai lutar contra você mesmo. Tá certo. Fica esperto. É amanhã. Tu me espera. É melhor que me esperar. Eu sou Gustavo Machado e me sigam aqui para mais dublagens. Valeu. O melhor de tudo desse vídeo é o poupa botando medo. Sabe o que eu vou te desejar? Sabe o que eu vou te desejar? Deus te abençoe. Pior de querer, né? É a única coisa que você precisa que Deus te abençoe, né? Cara, esse vídeo é uma figura, cara. Que momento. Sensacional. Mas então, já que a gente falou nesse vídeo aí, cara, É, você fica procurando, tipo assim, o que tá hypadão. É, os lances do momento. E às vezes nem precisa procurar porque a galera já vem. Ó, jogo tal, aconteceu tal coisa, tal coisa, vai lá. Eu já vou procurando que a galera vem em massa, assim, pedir tal lance, tal jogo. E logo que você começou, assim, tipo, já começou a ter uma galera pedindo coisa? Já, né? Logo já sentiu que dava... Nesse do Neymar já teve uma galera pedindo mais sobre jogos da Copa. É, eu fiz mais algumas entrevistas e fiz mais umas de leitura, assim, é... Mas depois quando eu comecei a fazer do Campeonato Brasileiro, toda semana e tudo mais, E a galera queria... Pô, faz no meu time. Teve jogo no meu time, você não fez? É muito engraçado. Ah, tem isso, né? Tem muito isso. Tem as cobranças muito engraçadas. Eu faço mais, assim, o Eixo Rio-São Paulo, que é o que eu costumo ver mais também, assistir mais. Então, já tô assistindo o jogo, já faço vídeo. Times do Sul, do Nordeste, é mais difícil de eu assistir, então faço com menos frequência. Mas eu também faço de vez ou outra. E aí tava o pessoal, teve um Grenal recentemente, né? Grêmio e Internacional. Polêmico demais. O pênalti no último minuto do jogo, a pancadaria. E aí, pessoal... Eu postei do Fla-Flu, pessoal, faz do Grenal também. Tá bom. Fui lá e assisti, fiz do Grenal. E aí, o primeiro comentário que eu li quando eu postei, o cara, você odeia o Nordeste. Você não faz nada do Nordeste. Eu falei, caraca, tem que achar os jogos dos times nordestinos pra poder fazer e contemplar todos os clubes do Brasil. Porque se eu deixo de fazer um time ou outro, um clube ou outro, o pessoal fica bravo. Pô, e cara, é uma puta ideia, né, cara? Porque assim, é um trabalho muito bem feito, né? Diga-se de passagem, e difícil. A gente que dubla sabe o quão difícil é você fazer o trabalho da dublagem. Mas o trabalho da dublagem na mesma língua é muito mais difícil. É verdade, isso é verdade. É muito mais difícil. Assim, eu já tive que me dublar, e é bem difícil você se dublar. É. Porque você conseguir a energia exata do tom certo ali, aquela cara que tá dizendo em todos os fonemas direitinho, porque em inglês tá aquela boca assim... É, é, pois é. Você bota o que você quiser ali. Você adapta ali a qualquer coisa. O coreano, tá? É. Turco. Turco é bizarro também. É, também. Turco é bizarro. Assim, essas línguas você coloca o que você quiser. O espanhol também já é um pouco mais difícil. É mais enjoado. Porque ela é meio parecida. E aí, ao mesmo tempo, não é. Porque tem uma assiêndola no final que fica aquela... Eu fiz recentemente uma portuguesa, uma série portuguesa. Também é difícil. É muito difícil. Também é difícil. Fiz também. Acho que na sinergia. É, foi a mesma série, então. É tipo uma malhação, um negócio meio tinho. Fiz o professor deles. Ah, legal. Fiz um dos alunos lá. E era muito difícil, porque ele também... Esse personagem que eu fiz... Já tá no ar, isso? A gente tá falando aqui, né? Eu acho que tá, eu acho que tá. Já tem um tempo, né? É, é. E também, a gente nem falou o nome. Nem lembro o nome, pra ser sincero. Tá anotado lá. Mas eu fiz um personagem que... Que ele, no meio das falas dele, ele falava espanhol, falava inglês. Ele era meio um DJ, meio coisa assim. Ele misturava três idiomas. Ele misturava três idiomas na frase que ficava um caos, assim, pra dublar. Que tinha a língua portuguesa. Porque o português, qualquer... Se você chega um milissegundo depois, fica muito nítido que o sim que não tá batendo 100%. E assim, tem uma outra coisa, assim, você vê uma frase igualzinha, né? Pra Gustavo Machado, você faz dublagem, aí no finalzinho tem uma palavra que é diferente. É, é. Tipo, sei lá. Pô, não sei. Eu não me lembro uma palavra agora em Portugal, em português de Portugal, que é diferente do português brasileiro, assim. Mas tem várias, né? Tem várias, tem... Ai, caramba. Ai, tem uma... Eu não me lembro nenhuma. Gajo. Eles chamam gajo. É, pois é. Por exemplo. É, tem várias, assim. E aí você... Pô, tem que deixar... Aquela palavra não tem como você deixar com aquela boca. É o gajo. Aí você tem que botar rapaz ou garoto. Garoto. Garoto não vai... O gajo já vai dar ruim. Aí você vem vindo com aquela boca certinha, certinha, e ali... Chega no final. Aí você fala, opa, peraí. Ih, tá dublado. É pior, né? É verdade. Chama mais atenção. Isso rola mesmo. E esse trabalho teu, assim, é super difícil por causa disso, né, cara? Primeiro que você tem que fazer todo... Antes, né? Como é que você faz? Você pega antes, né? Eu acho que, na verdade, o trabalho... A parte mais difícil desse trabalho que eu faço é essa parte da leitura. De entender o que foi dito. Da pesquisa. Eu geralmente assisto... Cada caso é um caso, né? Mas, assim... Eu geralmente assisto a partida. Vou decupando as minutagens do jogo. 30 minutos do primeiro tempo. Teve um lance interessante aqui. Já anoto. No final do jogo, eu já vou certinho, já corto essas minutagens todas e começo a ver. Aí, do zoom, câmera lenta, vou e volto várias vezes. Vejo se tem áudio do campo que dá pra ouvir. E aí, pô, tem um ângulo que o cara virou e ficou de costas pra câmera. Puts, agora eu vou ter que caçar alguma imagem de alguém que foi no jogo, filmou alguma coisa. Aí, eu vou procurar. Vou no TikTok, vou no Twitter, vou em páginas. Rola isso? Rola. Todo vídeo, praticamente. Putz. E aí, eu vou procurando e vou baixando esses vídeos. Vou montando um quebra-cabeça ali no programa de edição. E vou transcrevendo o que eu consigo. O que eu não consigo, eu vou cortando, entendeu? E aí, eu vou fazendo aquilo ali até eu chegar em algum lugar, entendeu? E aí, eu faço. E aí, depois, no final, eu dublo. Eu gravo o que foi escrito ali com aquele texto que eu fiz. Cada jogador com uma voz diferente pra não ficar muito embolado, né? Muito difícil de entender. Não, isso é que é legal, porque você também... É bom de fazer vozes diferentes. É, de modular. De modular as vozes. Eu vi se o cara é parrudão, eu tenho a voz assim. Se é assim, eu tenho a voz assim. Se é mais magrinho. A gente vê ali no popó e o bambam, né? É amanhã, amanhã. E falando? Muito bom. Deixa eu fazer a curvinha aqui. A gente tem algum pessoal aí que tá perguntando. Opa. Tá falando. Eu queria dar boa noite aos nossos amigos membros aí. Emerson Silva! Ah, boa noite, meu parceiro. Boa noite. Tá sempre aí com a gente. Olha só. Temos aqui uma pergunta aqui do Ângelo Rafael. Opa. A pergunta que fica é... Como ele consegue saber o que estão falando quando os jogadores tapam a boca? Intuição? Parabéns pelo trabalho. Isso pergunta muito. Um pouco disso... Comenta muito. Então, eu já meio que expliquei um pouco. Geralmente, quando o jogador tapa a boca, se ele não tapar assim... Que ele realmente... Às vezes ele faz isso. E às vezes eu acho uma imagem daqui. Entendeu? Se ele tapa um lado, se ele tapa aqui, eu acho uma imagem do lado de cá. Ou o áudio do campo também que tem. Às vezes é baixinho. É. Eu consigo na edição ali dar uma... Caramba, mas se o cara tá falando com o outro assim e já é baixo, o áudio do campo não capta isso. É, áudio do campo geralmente só se for uma câmera próxima assim do cara, que rola. Tipo, um intervalo ou parou o jogo e tudo mais. E outra coisa que eu faço muito, ainda mais em jogos internacionais, por exemplo, faço alguns jogos na Espanha, por exemplo, assim, ou na Inglaterra, vocação do artigos e matérias da imprensa local, porque os jornalistas de vez em quando eles transcrevem alguma coisa que eles pegaram do campo também. Então eu vou caçando, ó. Ih, achei que fulano falou isso aqui naquela hora ali. Eu já vou em caixa ali, já sei quem fala essa. E aí eu leio e vejo que bate, entendeu? Com o que tava escrito na matéria. Eu vou fazendo esse quebra-cabeça, entendeu? E aí eu vou pelo contexto ali da cena. Às vezes eu consigo, pela resposta do cara, o que o outro respondeu. Por exemplo, às vezes o cara fala, tranquilo, como é tranquilo o cara lá em espanhol? Então eu sei que o cara mandou ele ficar tranquilo, entendeu? Na pergunta, assim. E vou montando isso tudo, entendeu? Pra tentar ser o mais assertivo possível. É lógico que eu sempre bato nessa tecla, pro pessoal que me assiste, que assim, eu não sou imprensa, eu não sou jornalista, eu faço pelo entretenimento, entendeu? Então pode estar errado. Lógico que eu me esforço 200% pra errar o menos possível. Mas eventualmente pode estar alguma coisa ou outra errada. Só que, pra que as pessoas não achem que eu sou o dono da razão, ó, fulano falou isso, Que sirva de coprova pra alguma coisa. Justamente, justamente. Inclusive tem muitas pessoas que me procuram pra isso. Faz a leitura labial de um crime que a gente pegou a câmera de segurança. Falei, cara, não vou me envolver nunca nisso. Claro. Não sou perito, não sou um cara investigador nem nada assim. Eu faço pelo entretenimento, pra galera assistir, se divertir, debater e tal. Mas é isso, eu faço essa procura dos ângulos, do áudio, do contexto da cena ou da matéria da imprensa, se conseguiu pegar alguma coisa do diálogo também. E vou montando, entendeu? Legal. Você deve conhecer, né, o... Caramba, esqueci o nome, mas ele é super famoso, ele faz aquela leitura de microexpressões. Uhum. Que é um cara... Metaforando? É, metaforando. Sim, sim. Exatamente. É, ele já se intitula perito, né? Eu acho que ele é formado. É, ele é formado, eu acho que já é uma outra história. É uma história mais realmente investigativa, eu acho assim. É, mas ele mesmo assim, ele sempre põe um disclaimer. Avisando, né? Avisando. É, então. É, porque às vezes o pessoal não consegue diferenciar as coisas, separar. E se eu cometo algum erro, o pessoal fala, você é um mentiroso, você é um cara mal intencionado, tá enganando a gente, entendeu? E não é por aí. É, eu acho que é mais para o entretenimento mesmo, que é legal para a gente rir, cara. É, é, pois é. É, eu quando vejo eu acho engraçadaço, cara. Todos os vídeos que você faz, eu falo, esse cara é muito louco. Muito bem, vamos chegando mais aqui, vamos ver mais algumas perguntitas, ó. Alice Fernandes. Uhum, minha namorada. Ah! Uhum, tá presente. Ah, aproveita, amor. Uhum, meu amor, um beijo para você, obrigado por assistir. Ela falou que ia ver, sabe? Animada para esse bate-papo. Muito bem, Alice, obrigado pela presença aí. Pode, 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 pode ver que ele vai falar muita coisa bacana. Olha só, temos aqui também, ó, o Tiago Al, esse cara é fera, conhece ele? Não. Tiago não, Tiago Al, não sei, não me lembro. Então é admirador. Obrigado, 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 Tiago, valeu, tamo junto. Saúl André. Saúl André, trabalhei com o Saúl. Nessa empresa que eu falei que eu estava trabalhando de editor, ele trabalhava lá também, quando eu me mudei para o Rio. Olha lá, grande abraço para o meu mano, Gustavo Machado. Parceiro. Muito sucesso. Valeu, Saúl, tamo junto. Isso aí. Temos aqui também um apoiador dizendo, Rafael Capelli. Ah, bó. Grande ídolo, Gustavo é muito fera. Que isso, que isso, Rafael. Rafael Capelli. Isso aí, parceiro. Obrigado, meu irmão, tamo junto. Grande abraço. Rafael é parceiro também. Parceiraço. Bom, temos aí algumas coisas, vamos falar um pouquinho também que você, você está com esse trabalho que está muito bombado, mas você é dublador também. E sim, já dublou, está dublando bastante. Estou dublando, estou dublando. O que tem uma coisa que você, foi assim, tipo, a primeira experiência que você teve na dublagem, que você lembra, assim? A primeira que eu fiz? Eu sei que isso é péssima, Pedro. É, e não tem nem tanto tempo comigo, né? Mas eu tenho uma memória péssima, assim. Mas vamos, vamos, tem um outro. How I Met Your Mother, você dublou, né? How I Met Your Father. Ah, no Father. É, a segunda. Ah, a segunda. Dublei, dublei, dublei. É, dublei esse daí. Aí. Você dublou esse cara? Dublei esse cara aí. Quem me dirigiu foi a Hélida. Maravilhosa, inclusive me ajuda demais. Ela me escala, me indica. Ela que dirigiu essa série. Esse cara o quê? Foi no começo, mais ou menos, da tua? É, foi, foi, foi. Ano retrasado, eu acho que eu fiz. Ele era o namorado dessa menina, que é uma das principais da série, né? E aí era um cara meio doido, assim. Ele, tipo, no segundo dia de encontro, pediu ela em casamento. E aí, emocionadaça. Segundo dia de encontro. Acho que era, tipo, primeira semana ainda. Tava muito apaixonado, né? Tava demais. E aí ela aceitou, só que depois ela se arrependeu. Então, teve um lance ali entre eles, muito engraçado ele. Esse ator é muito bom, muito engraçado. E foi um personagem que rolou a série toda, assim. É, nessa temporada. Ele apareceu em alguns episódios, até que ela decidiu dar um pé na bunda dele de vez, assim. Mandou ele embora, terminou com ele. E acho que ele não voltou mais. É, cara, se precipitou, né? Isso é uma coisa muito doida. Outro dia eu já tava dublando um reality show. E é um reality show que eles colocam as pessoas separadas fisicamente, mas elas se falam por vídeo. Não sei se você já fez alguma coisa nesse reality show. É de uma língua diferente, assim. Não sei se é sueco. Não tô lembrado desse. O eco, sei lá, uma língua diferente, assim. Caramba. E aí eles ficam numa casa, mas eles não se veem fisicamente. Mas eles se falam por vídeo e começam a se conhecer por vídeo. Mas se veem pelo vídeo ou não? Pelo vídeo. Ah, tá. A um determinado momento eles se encontram fisicamente. E aí começa a história deles, depois deles meio que namorarem por vídeo. A minha namorada, ela adora uma série, uma reality que é parecida com esse. Não sei se é esse, inclusive. Que eles se casam. É assim? Às vezes eles se casam. É, pode rolar o casamento. Pode rolar. Eu acho que é... Ai, me fugiu o nome desse casamento ou alguma coisa. Pode ser que seja essa. É na MG? É, acho que é. Então deve ser isso aí, só pode ser isso. Aí eu lembrei dessa história porque o cara que eu dublei nessa série, ele era mó grude, cara. Tipo assim, as frases dele. Bom dia, minha flor do dia, amor de todas as minhas paixões e tal. O cara de dois em dois segundos, o cara falava para a mulher. Aí começa tudo bem. Ela, ai que lindo. Ai que lindo. Segundo dia, ai que lindo. Terceiro dia, ela assim. Chega, né? E aí? E o cara cada vez mais grude, mais grude, mais grude, mais grude. E aí mostrando assim a cara dela. Isso porque nem se viram ainda, né? Não, isso já é depois. Ah, já se... Quando eles já foram para um lugar, saíram, eles saem da casa e vão morar juntos. Cara, isso é muito bizarro. Aí fica mostrando o dia a dia deles. Aí vai mostrando aquele estresse a cada dia começando, né? Aí tu vai vendo pela cara da mulher e ele começa a falar, ela tá assim. Aí tu fala assim, cara, esse cara não tá percebendo que vai dar merda. É que o cara tá cada vez mais apaixonado, mas ele falando, falando demais. Enfim, aí... Eu acho muito louco esses reality shows assim, que os caras se submetem para umas coisas dessas. Esse que eu tava falando, não sei se é o mesmo, né? Que eles saem de lá casados. Eles, quando eles se encontram... Eu acho que é isso. É, eles se encontram e já botam o anel no dedo dela, a aliança, aliás. É porque esse meu foi isso, sabe? Eles foram morar juntos, eu acho que é. Como é que a pessoa se submete a isso? Você nunca viu a pessoa na vida, já sai casada com ela, no papel, tipo... Caraca, que verdadeira, né? É muito doido, né, cara? O que as pessoas fazem? É muito reality nessa pegada. Já fiz vários, inclusive. É. Reality de pegação. Ih, faço direto. É. É engraçado, é divertido de fazer. Cara, é, é. Tem um outro que eu dou até aqui, não. Eu uso muito... Aí, ó. É, eu fiz esse daí. Esse daí é o... Esse é o qual? Cara, esse aí é o outro. É Ilha da Tentação. Ilha da Tentação, o nome desse... Olha o nome. São casais que vão pra lá e aí as mulheres ficam numa ilha só com homens, sarados, solteiros, dando em cima dela o tempo inteiro e os caras em uma outra ilha, cheio de mulher, de biquíni, solteira, também bonitaça, dando em cima deles e no final eles têm que... Os casais que não terminarem, que não traírem, são os vencedores, entendeu? Os casais que conseguirem sair de lá juntos ainda, assim, sem trair, sem terminar. E esse cara que eu fiz é um dos caras que tem que seduzir a mulher, né? A mulher casada. Pra ver se a mulher se... É. Se trai, né? Não, e eles realmente querem ficar com a mulher. Ah, eles realmente querem. Eles querem sair de lá com a mulher. O objetivo deles é esse, é roubar a mulher do cara e as mulheres roubarem o marido das outras. Caraca, é um reality show de faca nas costas, né? É, é. Caraca. Pois é. Caraca. E aí, curiosamente, o meu personagem, esse daí, que eu fiz, eu fiz um e o Ian, Gesteira, fez o outro. Uhum. E aí, eles tiveram um triângulo amoroso, os dois amantes com a mulher casada. Caraca, é uma loucura, assim. E aí, tipo assim, o marido tá vendo... É, o marido nem sabe. Aí, de vez em quando, no final de cada episódio... Ah, o marido nem sabe. É, no final de cada episódio, eles mostram, tipo, os melhores momentos do que a mulher dele fez num tablet, assim, pra ele assistir, assim. E vice-versa, né? Muito doido. Aí, ele fala assim, você quer desistir do casamento por isso? Você quer tentar continuar com ela? Eu falo, não, vou continuar mais uma noite, isso aqui. E essa é a pegada do reality. É muito doido, cara. Caraca, que doideira, né? O sadismo da porra. Que bizarro. Caraca. É bizarro. E o povo gosta disso, né? Esse daí foi outro também que eu fiz. Esse já era mais comum, digamos assim. É o... Are you the one? Que aí você tem que encontrar o seu par perfeito, né? Um monte de gente desconhecida, homens e mulheres. No final, vocês vão se relacionando com as pessoas da casa. No final, vocês vão, tipo, pra uma salinha. Você, a mulher que você tá saindo e tudo mais. Tá se relacionando ali dentro. E vocês dão ou luz verde ou luz vermelha. Se deu match ou não, entendeu? Aí tem que... O objetivo é dar match em todo mundo da casa. Luz verde ou luz vermelha? É, se for... Se acender a luzinha verde na sala, vocês deram match, vocês são o par ideal. Ah! Se não der, sai e tenta se relacionar com outra mulher. Pra ver se a próxima vai ser, entendeu? É o Tinder, né? É, é, é. Tipo... O Tinder, assim... Reality. Reality. É um reality Tinder. É, é isso. É isso. Caraca, que doideira, né? E pegação e loucura, né? Só cena bizarra, assim, nesse reality. Muito engraçado. E aí é muito legal fazer. Eu também faço uns realities assim, assim. É divertido, mas é difícil, né? É muito difícil. Porque você fazer um cara que tá interpretando, é uma pegada. Você acha o tempo dele ali. Conversando, assim, do nada, assim. Cheio de... Cheio de gente falando por cima. Você mal consegue ouvir o cara falando, assim, direito. É. Você sente essa dificuldade, né? Sinto. E também... E também... O texto, às vezes, também. Você tem que adaptar muito, assim. Muito, né? Muita coisa. Improvisar algumas coisas ali. Que você vê que tá sem texto. Que o cara bateu ali, ninguém conseguiu ouvir o que foi dito. Rola muito, assim. Já rolou de eu pegar uma página, assim, quase inteira, indistinto, escrita no texto, assim. Só pra o pessoal saber. Indistinto é uma coisa que vem no texto, que a gente fala assim... Ah, meu Deus. É. O que que é? O cara que fez a tradução não conseguiu entender exatamente o que tava escrito ali. Ele falou assim... Ah, beleza. Já que eu não entendi, deixa o dupla docibe. Descobrir, pra mim. Então, esse indistinto é aquela palavra... Anda-se. É a hora, né? Tipo, se vira aí. Quando a gente vê esse indistinto, chega a dar até arrepio. Você fala... Ah, lá vou eu ter que olhar pra cara. Fazer o trabalho que você faz... É. Em inglês, né? É, geralmente. Só que ali, obrigado a ver do inglês, né? Sim, sim, sim. Que aí são 20 pessoas falando ao mesmo tempo. Se pelo áudio, isso é muito difícil de conseguir pegar alguma coisa. Então, vai pela labial, vai pela boca, vai pelo contexto da cena. O que que ele tá fazendo, sobre o que que ele tá falando, o assunto, pelo menos. E vai criando ali, em cima, né? Não foi o caso desse reality em específico, mas já rolou. É, rola muito, rola muito. E reality é bem comum a tradução ser muito difícil, muito complicada. Vi meio literal também, que a gente tem que trocar muito, né? É, rola muito isso. Pra ficar natural. Sim. É bem difícil. Mas é um desafio legal. É bom que dá experiência. Sim, justamente. Justamente. É. Eu gosto de fazer coisas, assim, desafiadoras justamente por isso. Porque eu comecei tem pouco tempo, então ainda tô querendo me aprimorar, sabe? Melhorar. Então, essas coisas me obrigam a sair da minha zona de conforto e fazer um negócio diferente. Mostrar o que eu sei fazer e tudo mais, sabe? É, esse é um dos estilos que a gente aqui no Galvão Estúdio, a gente tem de duas em duas semanas, a gente vai trocando. Então, assim, duas semanas séries médicas, duas semanas séries policiais, duas semanas reality, duas semanas anime, duas semanas animação, então não sei o quê. Quando chega na semana reality... É, é um caos. Eu já rio antes, porque eu já vi, ninguém vai levar a cacetada. Papa, os alunos ficam... O que ele falou? Cadê eu? Tão difícil. É, é isso. Novela mexicana, que também, quem faz muita novela mexicana aprende a dublar na porrada. É, é. Dublou bem a novela mexicana, vai dublar bem. É, é verdade. É difícil pra caramba também. Eu acho que essas séries também, assim, coreanas e turcas... Agora tem muito, né? Turca, pô. Que você não tem nenhuma referência do idioma, porque o inglês a gente consegue... Né, quem fala... É mais fácil. É, você entende até o tempo da fala, em que parte do texto que ele está. Agora, pô, o turco, coreano, cara, você vai fazendo, você... Caraca, ele está falando... Onde é que está? Onde é que está no texto que ele está falando, assim? Dá, às vezes, dá um desespero, assim. Rolou muito no início, assim. Meu primeiro fixo foi um vilão coreano. Coreano? É. Era o vilão da série, assim. Termina tudo em John. É. Aí, de quando em John? É, tudo assim. Ele não, não... E eu falei, cara, o que eu vou botar nesse John aí que ele falou? Tipo, tem que bater a boca aí. O cara está só com boca de O. O que eu vou colocar ali, né? Foi um grande desafio, assim. Mas acho que deu, assim, que rolou. Muito legal. Muito legal. Vamos voltar aqui, que tem perguntas aqui também. Fica, vai, aproveita aí o que eu estou vendo aqui, ó. Temos o Telegram. Opa. Vamos falar do Telegram. Se você ainda não está no nosso Telegram, se inscreva. Nosso Telegram é muito legal, porque toda semana a gente coloca ali a cara do convidado escondida e dá algumas dicas. E o pessoal do Telegram começa. É fulano? Não, é ciclano? Não. Aí começa. Ficou. Uma discussão, no bom sentido, muito legal. E a galera também manda perguntas. Então, se você tiver escrito no nosso Telegram, você vai ter essa possibilidade também de mandar perguntas aqui para o nosso convidado. E temos aqui. Vamos começar. Danilo Marques fala. Opa. Boa noite, Galvão e Gustavo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Gustavo, quanto tempo de carreira você tem no YouTube? E qual foi o vídeo que você mais riu na vida fazendo? Pô, boa pergunta. Boa pergunta. Olha, isso é uma outra... É legal falar. É legal falar. Porque essa de um milhão chegou ano passado para mim. A de 100 mil chegou acho que em 2019. E essa de um milhão chegou ano passado. Mas eu faço vídeo para o YouTube desde 2016. Caraca. 15, 16 ali. Final de 2015. Sete anos fazendo vídeo. E de dois anos para cá começou a dar certo. Três anos para cá. De repente dá uma escalada, né? E foram, sei lá, quatro, cinco anos fazendo sem retorno nenhum. Financeiro nem se fala. Mas de visualizações, de seguidores e tudo mais. Baixíssimo. Os três primeiros anos era eu fazer vídeo para 100 pessoas verem. No máximo. E o vídeo ia bem 150 visualizações no vídeo. No máximo. E vídeo semanalmente. Fazendo, fazendo, fazendo. Porque eu acreditava muito naquilo. Era um negócio que gostava muito de fazer. Então tem o, sei lá, de 2015 para cá, 2024. São nove anos, né? Que vai fazer. É. 2025 faz dez. Nove anos, né? Vai fazer nove anos. De história no YouTube. Tem uns três que começou a dar certo. Quer dizer, não é nada fácil, né, cara? Nada é fácil. Nada é fácil. A gente estava conversando um pouco antes ali. É. Quando alguma coisa acontece, que você fala, pô, consegue continuar, né? Tem até a constância e fica, é o que é o difícil. Sempre tem alguma coisa. Tem até o caso do Casimiro. Que o pessoal fala, é só ficar sentado assistindo vídeo. React. Ah, milionário. Cara, não é só isso o trabalho do cara. O cara, porra, está construindo o negócio há muito tempo. Tem o canal dele agora de transmissão e tal. Então, assim, nada é bem fácil. Foram anos, anos e anos fazendo para a parede. A gente está há dois anos aqui agora que a gente está com 110 mil. Pois é, está vendo? Tem que ter paciência. Aquilo com a dublagem é com o YouTube e com qualquer trabalho. Paciência. E eu acho que o mais legal também é você fazer por gostar de fazer e não fazer por resultado, né? É. Você já faz, ah, vou... Pô, o Fulano está milionário com o YouTube, com o Instagram. Vou fazer porque eu quero também ganhar esse dinheiro sem sair de casa. É, aí é o começo do fim. Já começou errado. É, já começou errado. Você já faz a primeira semana, vê que não deu certo e... Vai desistir. Vai parando, aí desiste. Então, tem muito tempo que eu estou fazendo. E o vídeo que eu mais ri fazendo... Cara, boa pergunta. Ah, tem sempre alguns, assim. Eu gosto muito de dublar, no caso do futebol, o Davidson, que é o jogador do Cuiabá, que é muito engraçado. Esse cara é um acontecimento, assim, no futebol. E aí ele tem um lance que eu dublei dele, que ele sofreu a falta. Aí ele foi pedir cartão para o juiz, para o cara que fez a falta nele. E aí o cara... Não, 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 não. Não foi nada, não. Não foi para cartão, não. Aí ele, não, ele me deu uma cotovelada e tal. Aí o cara falou para ele, não, não te bati, cara. Aí ele, diante de Deus? Você não me bateu diante de Deus? Não, não te bati. Diante de Deus. Aí o cara, não foi bem assim. O cara não conseguiu falar, não. Não foi assim e tal. Ele foi de conversando, assim, cara. Não tem engraçado, não tem engraçado, não tem engraçado. Pô, se o cara montasse ali, né? O medo já vai... É, ele não falou não. Pera aí, não, pera aí. Não foi tão forte assim. Ele começou a te conversar, assim. Não tem engraçado, cara. Não tem engraçado. Esse cara é uma figura. É uma figura. Muito bom, não foi bem assim. Sensacional, cara. Pô, parabéns, cara. Isso aqui você fez um milhão quando? Já tem tempo. Foi ano passado. Ano passado. Já está com... Quanto agora? Com dois. Dois? Está para dois. É, quase isso. Que sensacional, cara. Muito bom. Muito bom. A nossa plaquinha em breve de 100 mil vai chegar. Ah, maravilha, maravilha. Pô, a gente já fez aquele pedido lá agora. Sim, demora um tempinho para chegar. Demora um tempinho. Demora um tempinho. É. Muito legal, cara. Obrigado, obrigado. Parabéns, merecido. Valeu. Vamos outra no Telegram aqui. O Rafael fala assim. Boa noite, Cláudio e Gustavo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Acompanho o Gustavo desde os 50k de inscritos. Aí. Pô, legal. Qual que é o nome dele? É, o nome dele é Rafael. Valeu, Rafael. Obrigado. Desde os 50k de inscritos e gosto muito de você. Queria te perguntar quando descobriu sua paixão por imitações e dublagem. Poderia dar uma palhinha do Coringa no Red Ledger? Acho muito boa sua imitação de Márcio Simões. Cacacá. A gente tem aí, eu acho, né? Temos aí? Será? Vamos aproveitar. A imitação? Eu acho que o... Você joga na máfia, aquele você é morto, só pra ter a situação de faltar o que era. É, muito falta. Mas eu sei a verdade. Não tem falta. Você mudou tudo, Batman. Pra sempre. Aí o Batman fala assim. Então por que quer me matar? Eu não quero matar você. O que faria sem você? Mataria uma f... Pioz? Não, 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 não. Eu preciso de você. Demais, né? Muito boa. Participação de Danilo Gentili. Muito obrigado aí pelas imagens. Que foi uma entrevista muito legal. Muito legal. Foi muito bacana. Foi minha primeira ida na televisão, assim. Foi no The Noite. Foi bem legal. O pessoal de lá do SBT, pô, carinhoso demais. Muito legal, assim. Obrigado, Rafael, pelo comentário, pela mensagem. Minha paixão pela imitação, cara. Pela dublagem eu contei, né? Foi quando criança, aos meus nove anos de idade, assistia... Eu passava o dia inteiro vendo desenho, filmes e deixasse, assim. Você ficava na TV, ali não saía mais. Aí, como eu demorei a conseguir fazer os cursos, né? Entrar na dublagem, fazer teatro. O que eu tinha mais próximo disso era a imitação. Era brincar com as vozes dentro de casa, né? Assim, pra mim. E aí, a imitação chegou na escola, né? Na época da escola eu já fazia, já imitava umas figuras, assim, da TV, da época e tal. Só que a minha pira sempre foi imitar filme, personagem, de filme, de desenho. E aí eu sempre miro nos dubladores. Porque, pô, eu sou fã dos caras. Você não imita o cara original? É, eu imito o dublador. Porque eu assistia tudo dublado, então a minha referência era a voz em português, né? E aí, quando eu tento aprender uma imitação nova, eu vou pela pessoa que tá dublando. Eu falei, pô, é o Márcio Simões. Então, eu já sei os três jeitos que eu preciso fazer pro Márcio. Pô, você imita muito igual, cara. Muito igual. O Márcio, ele tem uma voz anasalada, né? E aí, pra eu conseguir chegar, eu preciso botar aqui. Que aí ele... E é muito engraçado que ele faz vários. Então, assim, a nuance de um personagem pro outro que ele faz, às vezes, é uma língua presa, por exemplo. Ele tá fazendo coringa aqui. Os entiotas da máfia querem você morto pra ter na situação de informar o que era. E aí, o patolino, é a língua presa. Você é desprezível? Quero fazer shopping. Você é desprezível? É a mesma voz com a língua presa, né? Então, eu vou mirando no dublador, assim. Sensacional, cara. Isso é um talento muito... Mesmo teu, né? Assim, a pessoa precisa nascer com a facilidade da imitação, né? É, eu acho que a imitação, ela é... Eu acho que o dom, assim, o talento disso é mais em você conseguir... O dom da observação, assim. Você conseguir observar bem com um olhar mais detalhista, assim, sabe? De você entender aonde aquela voz eu preciso mexer aqui pra chegar num tom parecido e tal. Você tem que se autoconhecer muito bem, também. Sua voz, o que você faz, assim. E eu já tenho essa parada desde criança, assim. Eu assistia, então já imitava os desenhos da Disney, já imitava os personagens. E aí, eu ia assistindo e já ia... Quando eu gostava de algum filme, alguma coisa, eu já ia assistindo e imitando simultaneamente ali. O cara falava uma fala que eu... Uma frase interessante, eu ia lá e fazia igual, assim. Ia trabalhando isso, assim. Mas por brincadeira, um hobby meu mesmo. É natural, né? E aí... E aí, eu comecei a fazer uns vídeos disso e também bombaram na época. Esse foi o meu primeiro boom, assim, digamos, na internet. Um vídeo que eu fazia algumas vozes, assim. E rolou. E comecei a fazer. E aí, eu faço alguns dubladores. Pra mim, assim, a imitação é uma homenagem que eu faço, né? As pessoas, né? Eu enxergo dessa forma. Tem pessoas que não gostam. Já soube de alguns dubladores que não gostaram, assim. Deu imitá-los. Eu até parei. Mas a maioria entende também que é uma homenagem. É, porque às vezes a pessoa fala... Ah, o cara tá querendo ganhar dinheiro em cima de mim. É, é. Às vezes é, mas às vezes não é, né? Tem gente que faz isso. É. Tem gente que faz isso. Eu já vi casos de pessoas que são imitadores. E tem esses eventos, geralmente, eventos de anime. Que tem por aí que chamam convidados e tal. E ele foi pra evento se auto-intitulando o dublador do personagem X. Ó, vai tá aqui o dublador e tal. E ele era o imitador do dublador. Não era o dublador. Não era, cara. Uma farsa total, né? Pois é. E aí tem cachê. Esses eventos têm a grana. Os caras pagam tudo. Que isso, cara? Mas o cara que contrata... Um Google resolvia, né? Pra descobrir quem era o dublador. Mas... É, rola. Pô, eu tinha uma história muito engraçada também. Mas esse virou, assim, uma piada. É muito antigo. Ele era um ator que... Enfim, não vou falar o nome dele. Mas ele até fazia peça. Um tempo, eu fui no teatro, uma época comigo. E ele falava, assim, com todas as letras. Não, eu sou dublador e eu dublo o He-Man. E dublo o He-Man. Ué, não é o Garcia que tá falando. Quem é que tá falando? Aí daqui a pouco ele fala. Não, porque eu dublo. Pô, esse cara é um dublador. Ele falava sério, assim. Tipo, se apresentava. Porque ele imitava. Era isso? É, ele imitava os caras. Ele se apresentava como os caras. E na época, como tem muitos anos, ninguém sabia quem era quem. Não tinha internet, né? Não tinha essa coisa de internet. Todo mundo sabendo quem é o dublador. Ninguém sabia. Então, se você chegasse ali... Qualquer um que fizesse uma aposta parecida. O cara falava... Pô, olha lá. Ele mesmo. Ele mesmo. O cara passava a vida inteira vendendo o peixe dele como dublador. E ele não dublava. Depois eu vim e descobri que ele não... Que loucura. Que loucura. Que ele tinha feito um curso, sei lá. Muito tempo, se não me engano, aquele lá da Urca, que era o mais antigo. Ah, tá, tá. Todo mundo falou que os mais antigos fizeram. Então, já tem bastante tempo. Tem algumas décadas disso. Então, o cara mandava essa, cara. É, tem muita gente assim, cara. Mas hoje em dia, isso é muito surpreendente você falar isso aí. Mas eu reparei, assim, nos últimos anos, vendo... Trabalhando com internet e trabalhando com dublagem, assim, também na internet. Com dublagem, imitações. Muitas pessoas não entendem o conceito de dublagem. Não sabem ainda o que é dublagem exatamente. Uma vez eu fui num aniversário de uma colega, uma conhecida, assim, da família. E aí, falaram, ah, eu gostava do dublador e tal. Aí, se formou e... Ué, pra trabalhar com dublagem tem que se formar em alguma coisa? Tipo assim, você tem... Como assim? Tem que fazer um... A pessoa não sabe bem que você precisa ser ator. É. E aí, tem muita gente que faz TikTok, às vezes faz aquele lip sync. Tá se maquiando, aí bota um áudio de fundo e fica só mexendo a boca. Ou um áudiozinho de engraçado. E tá lá na bio, dubladora. Dublador. Que faz um... Que mexe a boca enquanto o áudio do TikTok tá tocando, assim. É, que doideia isso. É muito doido. Um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando a diferença de cada uma dessas coisas. Porque tem muita gente que não sabe mesmo, assim. É. E assim, é muito comum. Tem gente que fala assim, ah, a gente que dubla o cara fala, ah, pô, ele que imita o Pato Donald. É, imita aí. Você é o macho comum. É. É o macho comum. Ele que imita o Pato Donald. Muita gente me apresenta assim. Aqui, aqui. É aqui, ó. Conhece não? Esse aqui eu imito o Pato Donald. Fala assim, ué, legal. Você que narra o fulano, você tá narrando, tá? Ah, essa eu ainda não conheci. Acho que é porque é do futebol, né? O pessoal, às vezes, você tá narrando o fulano, o jogador. Narra o jogo tal. Essa é nova. É, pô, narrar o jogo. Manda alguém me contratar o Galvão Bueno, tirar o lugar dele. Seu narrador, tradutor. Uma vez o cara falou assim, cara, faz a legenda do jogo tal. Não, faz a legenda. Legenda. Faz a legenda. A legenda é demais. Nesse eu respondi. Dá um tempo aqui rapidinho, que eu vou entrar no campo aqui rapidinho. Esse foi demais, cara. Faz a legenda do jogo. Que doideira, cara. O pessoal não entende, não entende muito bem. A gente fica o tempo inteiro tentando dar essa informação aqui. A gente fala, você faz no teu canal também. A gente precisa estar sempre falando, mas é muito difícil. Até aquela, porque já é meme, tipo assim, pô, você é dublador, mas como é que faz? Você tem que botar a joelheira, botar coisa, duveleira. Eu falo, não, cara. Eu sou dublê, cara. Eu sou dublador. Até isso, parece que é mentira, mas tem gente que confunde até isso, cara. E chamam de dublação, já ouviu? Dublação. Você faz dublação? É dublagem só de filme de ação. É bom o nome de um canal, né? Dublação. Ah, já deve ter, já deve ter. Dublação. Faça dublação, faça dublação e dublagem também. É bom fazer com dois S's. Dublação. S, A ou M. Dublação. Então, vamos seguir. Vamos falar disso. Já que a gente falou ainda há pouquinho sobre isso. Que você, esse teu trabalho começou a se desenvolver tanto que você agora está fazendo esse trabalho para Record, é isso? É, é. Fala um pouquinho disso aí, como é que é isso? Eu estou fazendo o Campeonato Paulista agora desse ano, o Paulistão, no Domingo Espetacular da Record. Todo domingo, às 10h30 da noite, saem os melhores momentos do Paulistão, né? São geralmente três jogos que a gente faz e aí eu pego, eles me mandam as imagens e tudo mais e vou montando ali. E é um processo muito mais rápido, porque agora tem uma equipe trabalhando comigo. Antes sempre fui eu sozinho, né? Caçando imagens e tudo mais. E aí eles já te mandam então as imagens separadas? Sim. O script do que já... Não, o script não. Eu ainda faço a leitura. Ah, sim. Mas eles já me mandam as imagens, porque antes eu tinha que ficar procurando. E as imagens já estão todas com áudio de campo certinho. Ah, poxa, ajuda muito. Tem a narração por cima. Então é muito mais fácil, assim, o trabalho mais rápido, né? Porque precisa para a TV aberta ter uma agilidade, assim, muito grande. Ainda mais porque eu faço no dia, né? Tipo assim, o vídeo, o programa vai ao ar, o quadro às 10h30 da noite, tem jogo que acaba às 9h30. E eu tenho que gravar tudo, fazer a leitura, gravar tudo. Ah, já é tipo em cima. É, é, no mesmo dia. Ah, no mesmo dia. O jogo que eles falam... É loucura, é correria. Pô, que doideira. É uma força-tarefa, assim, ter a galera me ajudando e eu ali na corrida contra o tempo para devolver o vídeo dublado para os caras para eles exibirem na TV. Caramba. Mas é um trabalho maneiro, assim, é um trabalho que dá vontade de fazer, sabe? Vamos dar uma olhada aí um pouquinho. Ah, legal. A gente já acha que tem um trechinho aí, né? Bom, depois desse monte de gols, definições importantes e muito torcedor decepcionado, chegou a hora das polêmicas da rodada. Bruno, teve VAR, teve expulsão, Gustavo Machado deve ter tido muito trabalho nesse fim de semana. Ah, não tenho a menor dúvida, mas tenha certeza que ele é o melhor e por isso ele está com a gente, né? Então agora, tudo o que é dito nos gramados e quase ninguém fica sabendo, Gustavo vai contar para a gente. Tchau para todos, até semana que vem. Saiu, 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 saiu. Pegou na mão, pegou na mão. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Pegou na barriga aí na mão? Pegou só na mão. Vê aí, vê aí, vamos ver, vamos ver. Quando você foi com o peito, acertou no peito nela antes. Já perguntou ele. Não, foi no peito. Ele falou que foi com o peito. Não, ia bater. Pode ser que não. Sensacional. Aí tinham quatro pessoas falando e você fez os quatro. Fiz os quatro. E aí eu vou, nesse caso, por exemplo, quando é muita gente, eu vou um por um. Vou lá, o Yuri Alberto, aquele jogador ali que tocou na mão. Vamos lá, só no Yuri Alberto. Até o final do vídeo, só que ele falou, eu falo, tá, já descobriu o que ele falou. Próximo. Agora o outro fulano. Agora o juiz. Até o final, pum, falou. Agora o outro. Aí eu vou fazendo um por um e no final eu vou gravando separado, assim. Mas é um trabalho longo, assim. Você já deixa montado, então, né? Monta. É, eu escrevo e já deixo a cena, o lance já separadinho, cortado. Mas quando você faz o teu olhar, você já fez... Já faço o gravando, já falando. Mas, tipo assim, a imagem que tem ali, você fazendo... Você já fez o gravado dos caras? Já tem o áudio gravado? Não, não, não. Eu faço, eu filmo enquanto eu tô falando. Entendeu? Enquanto eu tô dublando, a câmera tá me filmando. Mas no processo mesmo? Tipo, aí errou, aí tá de novo. É, eu corto e faço de novo. Faz de novo, entendi. Aí você mostra, faz o processo, então, gravando tudo. Depois você edita o que valeu. E corta o que não valeu. Caraca, hein? Eu pensei que você fizesse primeiro todos os áudios. Só o áudio, depois... E depois você dublasse em cima. Já fiz algumas assim quando era muito extenso, mas eu prefiro fazer simultâneo. O processo todo, né? Porque aí é o terceiro trabalho. É, também, é o terceiro trabalho. Porque eu tenho que dublar os caras, depois me dublar, tipo assim, aí triplica, né? Duplica o trabalho. Não, e às vezes fica mais duro, né? É, também, também. Que às vezes tem uma coisa que não tá... Tem muita coisa que eu anoto e na hora eu vejo que abriu uma boca ali, eu percebo uma reação que não tá anotada. Se eu for dublar minha imagem, eu perco porque não tá no texto ali às vezes. E ali você bota o texto aqui? Você tá aqui vendo a imagem aqui e você bota o texto na... É, o bloco de notas aqui no próprio monitor. O próprio monitor. Aqui nesse canto o texto e aqui a imagem, um do lado do outro. E vou fazendo. Tentative e erro. Ficou ruim, eu refaço. Eu sou meu próprio diretor ali, né? Pô, tá falso, tá ruim, tá esquisito. Não ficou boa essa... Não ficou natural essa frase. Você volta pra ouvir? Fez ali. Aí você volta, ouve... É. Aí eu vou refazer aquele trecho. Às vezes eu sinto que ficou ruim. Eu faço umas três opções, assim, daquela fala. Ah, faz de novo, já é direto. É, direto. Aí você vai picotando. É, e se eu chegar na edição, tiver concluído e falo, pô, essa frase ainda tá ruim. Aí eu vou lá e gravo só essa frase separada, assim, e corto. Ah, entendi. Aí vai fazendo um sensezinho. Sim, sim, sim. Cara, que trabalheiro, hein, cara? É a ideia. Pô, e fazer isso aí rápido no dia? Cara, isso aí é uma loucura. É uma loucura porque são três jogos, assim, que a gente faz no dia. Caraca. Às vezes é um jogo de sábado, que tem sábado, e dois no domingo. E aí um jogo começa a quatro, que termina seis e pouca. Outro começa a seis, que termina oito e pouca. É, oito horas, oito e pouca. Pô, mas os caras da Record, ele tá feliz da vida com isso. Ah, espero que sim. Porque, pô, eles tão, cara, isso aí é... Não, eles são muito parceiros, muito parceiros, assim, com isso. E acho que só eles tão fazendo isso. É, é, realmente. O Fantástico já fez isso há um tempo atrás. Há um tempo, né? Mas, assim, uma coisa que está ali já na grade deles... É, é, acho que só isso, só isso. Maneiríssimo, cara. E é um diferencial, né? É um conteúdo diferente, assim, sobre futebol. Não é só mostrar o gol da rodada e... Ah, o fulano foi expulso, o fulano fez o gol. Não, e às vezes, assim, isso bate até numa onda, assim, de que o cara que está vendo e não tem esse trabalho feito, o cara já fica meio... Será que ele falou ali? É, é. Será que ele falou? Então já pega direto no inconsciente da curiosidade. Eu acho que esse foi um grande motivo do porquê deu certo, tão rápido, assim. Porque já era um assunto que o pessoal já queria saber, já tinha uma demanda para isso, só não era conhecida ainda, né? Já tinha uma galera que queria saber o que estava sendo dito. E aí, quando chegou uma pessoa e fez e mostrou... Pô, sensacional. Aí eles adoraram, né? Porque aí é um conteúdo de entretenimento quase diário ali que eu faço, né? E a galera vai se alimentando, vai se entretendo com isso. Muito legal, cara. Pô, isso aí vai ter vida longa. Tomara. Não, vai com certeza, com certeza. E também, quando acabar essa ideia, você vai ter outra, você é um cara criativo. A internet é isso, é se reinventar o tempo inteiro, né? É. É o tempo inteiro, porque... Se tem um lugar que não tem espaço para uma pessoa acomodada, é a internet. Não tem, né? As pessoas te esquecem muito rápido, assim. É. Se chegar... É literalmente matar um leão. É, é, é. Se saturar da sua imagem, daquele conteúdo específico que você está fazendo, as views caem e tudo mais, e você tem que já procurar outra coisa. E uma coisa que, às vezes, as pessoas que não estão muito ligadas a esse e-mail não sabem, é a nichada que o YouTube faz em você, né? É. Não só o YouTube, todas as redes. É, todas as redes. Assim, a gente está falando do YouTube especificamente, te joga para um canto, né? Você começa a falar sobre vinho. Cara, se tu falar sobre cerveja um dia, eu falo... É. Ih, flopa. Pô, mas... É, é assim. Cerveja, vinho, caraca. O YouTube, quando ele começou, ele não era muito assim. Eu lembro que até comecei a fazer um pouco no início. 2015, a galera estava começando ainda a fazer. Então, era muito vago ainda, muito amplo. A galera não tinha muito tema, muito nicho no que elas faziam. E estava muito certo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que eles recomendam, inclusive, o suporte, o pessoal que é gerente de conta, cara, escolhe o seu nicho e trabalha nele. Porque o seu resultado vem daí. Eu tenho um gerente de conta do TikTok também, da minha conta lá. Ele fala, cara, a melhor coisa que você fez é entrar no nicho do esporte. Agora você tem o seu nicho e você vai trabalhando no nicho. Tem a galera. O esporte é um nicho muito grande, né? É. Então, tem uma galera. Porque quando eu fazia só imitação e fã dublagem, alguma coisa assim, eu entrava em nenhum nicho. Nenhum nicho. Era um entretenimento, mas era meio vago. Então, assim, um vídeo funcionava, um monte de vídeo não funcionava, não entregava. E aí, quando eu achei um lugar, um tema, aí começou a dar certo. Porque aí, tá bom, ele faz isso. Ele faz esporte. Então, vamos focar no público de esporte. Distribui. Entrega total. O alcance vai, explode. Entendeu? Exponencial, né? Muito bacana. Como se não fosse difícil o suficiente a gente fazer o que a gente faz, podcast, dublagem e tudo mais, tem que ter essa parte de estudo, de algoritmo, de entrega, de SEO, não sei o quê, né? Tem que pensar em tudo, né? A gente tem que ser todas as partes da empresa, da nossa própria empresa. É doideira. Não é mole, né, cara? E cada vez, cada dia que passa, fica mais difícil, né? Porque como muita gente vai vendo gente dando certo, chove de gente querendo ser um grande sucesso de uma hora para a outra, assim. E aí, vê que coisa não é, vão ficando no caminho e tal. É cada vez mais difícil. Mas é bom também, né? Porque a concorrência faz com que as pessoas, em geral, se obriguem a pensar mais. É, justamente. Não se acomodarem, né? É. Também acho, também acho. Muito bem. Vamos seguindo mais aqui. Vou sair um pouquinho do Telegram. Vamos agora para... Mariana List. Oh, Mariana. Olha aí. Gustavo, um dos alunos mais dedicados. E eu tenho muito orgulho de ver toda a permanência e de conhecer esse menino. Oh, obrigado, Mari. Obrigado. Um beijo para você. A Mari, eu conheci, eu fiz, como eu falei, já fiz dezenas de cursos de dublagem. Fiz do Marco Ribeiro também. Ela trabalhava lá, conheci ela lá. Foi um dos primeiros que eu fiz cursos. Os primeiros cursos que eu fiz. E é um amor de pessoa também, maravilhosa. Curso do Marco também. O Marco também é um... Pô, também dispensa apresentações, né? Um ótimo dublador. Teve aqui também. Eu assisti, assisti ele aqui. E um professor muito bom também. Foi no estúdio dele, que a gente fez na Van Marck lá, né? Que a gente teve as aulas. Foi bem legal, bem legal. Eu tive, assim, a sorte de também parar em lugares com professores muito bons, assim. Tive aula com a Miriam, tive aula com o Marco. Tive aula... Aí fiz também no IAB. E no IAB tem uma rotação de professores por mês, né? O mensal vai trocando. Então, passei por muita gente. Pode passar por muita gente, né? Carla Pompilho, Márcia Coutinho, Marisa Leal, Ian Gesteira, Borghert. Muita gente, muita gente. Borghert teve aqui, semana passada. O Borghert é a mesma figura, cara. Gosto muito dele. Gosto muito dele. Figuraça. Figuraça. É um ursão, né? É. Ele foi um dos melhores diretores, assim, acho que eu trabalhei, sabia? Ele é um cara muito minucioso, assim, muito detalhista, assim. Ele não tem pressa. Eu acho que isso é legal. Não sei se porque eu fui aluno dele, então já tem mais uma didática e tal, mas ele realmente vai na sílaba da palavra e vai, sabe? Muito detalhista. Porque também não tem... Já tem muito tempo aí, né? Já sabe como é que funciona a coisa. Fala assim, cara, fica tranquilo. Tem gente que está apressando, mas... Sim, sim, sim. Vamos fazendo tempo que vai dar certo. Dá uma segurança para a gente, assim, que está dublando. Sensacional. Muito legal. E a própria Maíra também me deu aula, a Maíra Góes e o Percy também, os dois lá no BEC. Tive aula com os dois. O Percy... Eu sempre falo que a aula do Percy, eu tive aula com ele por quatro meses, cinco meses. A Maíra, eu tive um workshop com ela. Foi um divisor de águas para mim ter aula com o Percy, cara. Sem dúvida. Ele já deu aula com a gente aqui. Cara, bizarro, 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 bizarro. Ele foi o número um do meu desfoque. É, eu assisti o dele, eu assisti o dele também. Pô, assim, me deu outra visão, assim, de entendimento sobre aquilo ali, sobre bancada, sobre nervosismo na bancada, sobre auto-segurança, assim, sobre adaptação, tudo, tudo. Muito bom, muito bom mesmo. É um puta ator, né? Um cara de editor. Ele é professor há muito tempo de Martins Pena. Conhece de teatro, sabe de interpretação, um cara culto. Pô, tem artista plástico, pinta. Pô, o cara é sensacional. É, ele é. Pô, fanzaço, fanzaço. Eu achei muito engraçado que no dia que ele descobriu que eu fazia vídeo de imitação, ele estava para indo... Eu acho que, não sei se fui dublar naquele dia, no Beck, ou se eu estava indo para a aula dele. Eu acho que ele tinha concluído a aula. Ele me viu, aí ele passou, aí ele voltou. Me imita aí que eu quero ver. Gritou assim, calma aí. Engraçado, cara, a figura. E tu já mandou, na hora. Não, na hora eu fiquei meio... Não, não, não sei não. Não senti muito, não, Percy. Eu fiquei calado. Não sei não, não sei não. Deu susto, cara. Eu estava no fone de ouvido e eu não vi ele passando. Ele gritando. Me imita aí que eu quero ver. O quê? Deu um pulo, tirei o fone. Não, Percy, não sei. Deu susto. Aí na hora tudo... É, na hora nem fiz, mas depois a gente riu e tal. É, consegui fazer. É, engraçado, cara. Aconteceu isso comigo uma vez com o Daniel. O Daniel, o cantor. Aham, aham. E aí também eu curto dar umas imitadas assim, mas eu não faço um trabalho assim, mas eu curto. Sim. A gente que dubla e também gosta de imitar voz desde pequena, a gente tem essa... Sim, sim. Uma certa facilidade. Eu imitava o Daniel e aí as pessoas sabiam que eu imitava ele. Eu fiz uma novela com ele na TV Globo. Aí ele... Eu conheci ele durante a gravação, ficamos amigas e tal. O cara, gente boníssima. E aí tá um belo papo assim, numa sala de espera ali na TV Globo aí, passa uma tua colega e fala assim, e aí, já fez pra ele? Caraca. Aí ele... Fez o quê? Aí já era. Aí eu falei assim, hã? Mas você não sabia não? Hã? Te contei não? Aí eu... Ele falou assim, pô, ele faz você, imita você. Ele... Ah, agora. Cara, agora que eu ouvi. Agora que eu ouvi. Que é bem capirão, né? É, é. Agora que eu ouvi. Eu falei, não, mas... Não, não, faz aí, faz aí. Aí eu fui lá. Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estivereu Que jeito ele cantar. Aí ele riu pra caramba. Aí detalhe, depois acabou a novela, ele chamou a gente pra um show dele que ele fez aqui naquela casa de show, ele não via parque, que muda de nome pra lá. Ah, tá, é. É quality stage, eu acho. Agora é quality. Tá show lotado. Aí chamou o elenco no final, que ele convidou o elenco todo da novela. Aí todo mundo foi no palco no final do show. É isso que ele pega o microfone. Vem cá, Claudinho, vem cá. Mentira. Caraca. Canta aí. Caraca, que maneiro. Ele foi montado assim, cara. Você é um cara de pau, né, cara? E ele é amarradão, se divertindo assim, cara. O cara, puta cara. Pô, é legal quando a pessoa reage dessa forma, né? É. Porque eu ficava meio intimidado, até parei de fazer um pouco de vídeo de imitação, porque eu não sei como que a pessoa vai reagir também. É, é difícil. Porque cada pessoa sente de um jeito. Tem gente que não gosta. Pensa que é deboche. Eu vi gente falando que, pô, a pessoa quer aparecer mais que eu. Tipo, não é por aí, né? É. É. Eu acho que tem gente que faz isso mesmo. É. A gente percebe quando o cara é muito meticuloso, que é o seu caso, você faz muito mesmo. Ou seja, você está pesquisando o cara. Sim, sim, sim. Pô, ninguém vai ficar pesquisando um cara se não curte ele. É, justamente. Não, pô, esse cara é um bostão, eu vou fazer ele. Não, não. Você vai fazer um cara que você acha interessante, né? Que tem alguma coisa legal que você vai se dedicar. Com certeza. Então, dá para sentir quando o cara é um farsante e quando o cara é um cara que curte mesmo. É um admirador, né? É um admirador. É um fã. Dá para sentir. Mas cria essa polêmica. É, tem essa daí. E aí eu, querendo, entrando no mercado de dublagem, vou meio que me ausentar um pouquinho disso aqui porque eu não sei como as pessoas vão reagir a isso daqui e tal. Mas tem a galera que eu, os dubladores que eu já falei, assim, que curtiram, assim. A maioria, pelo menos, de que eu conheci, curtiram. É. Eu lembrei, fiz também no Jô, eu fiz o Nemato Grosso também. É, faz aí, faz aí. Deus salve a América do Sul. Tem um ombro, aquele... Ombro dele, é verdade. Faz muito assim. Eu conheço o Ney também, eu fiz na frente dele também. É mesmo? Também não. É uma vergonha. Mas fiz isso no Jô. Mas vamos seguindo. Seguindo, tem muita gente perguntando coisas. Vamos lá. No Telegram, novamente, temos o Wellington Barros falando boa noite, Galvão e Gustavo. Boa noite, boa noite. Gostaria de saber se você já dublou algum personagem importante em filme ou séries. Ah, a gente falou aqui. Sou muito fã de vocês. Forte abraço aqui de Macapá. Macapá, legal, bacana. Um abraço, meu irmão. Já a gente falou um pouco aqui, mas... É, personagem importante. Assim, eu já fiz assim, blockbusters, né? Esses grandes títulos, eu ainda não... Eu fiz algumas coisas, mas não muito... Um personagem de muito destaque. Mas eu já participei de alguns. Eu participei do Trolls, que estava em cartaz há pouco tempo. Tem um outro que está para sair em breve também, legal que eu participei. Já tive um pouquinho mais... Não pode falar ainda. É, ainda não saiu, não pode falar. É. Mas legal também, assim... Enquanto sair, eu vou falar, lógico. Mas de destaques, acho que foram esses, assim, os que eu fiz. E também faz... Muito vozeria, né? Vozeria para quem está começando. Ah, vozeria a vida inteira, né? Essa série do Avatar aí, do Aang, né? Do menino. Fiz umas 10 horas de vozeria. Eu estou lá. Todas as cenas. Você só não me ouve. Eu estou lá. Ah, cara, a gente dublar é também fazer vozeria a vida toda, né, cara? Também volta e meia. Eu gosto, sabia? Eu gosto de fazer vozeria porque... E não é fácil? Não, nem um pouco. Trabalha, né? Eu improviso, trabalha... O reflexo, tudo aquilo ali. É. Porque geralmente vozeria também, você não tem um ensaio muito para vozeria. Você fala, ó, passa a situação, né? O contexto e tudo mais. Minutagem tal, tem minutagem tal e vai. Entendeu? Geralmente faz assim, faço assim. Então, hoje eu vou ali me entendendo, sabe? Tem que ter... Tem que estar esperto, assim. Não é qualquer coisa. Não é só falar qualquer coisa. Não, tem que ter... A gente tem... É tão difícil, eu acho que é tão importante que a gente aqui, dentro do nosso cardápio dos estilos, a vozeria, a gente até dobra, até aumenta as semanas. Que é duas semanas, uma semana, outra semana, quando a gente chega no vozeria, a gente bota três semanas. Ah, legal. De vozeria. Porque eu sempre falo assim, cara, se você está começando e você chega no estúdio, vai ter sua primeira oportunidade e o cara fala assim, vozeria. E você não sabe fazer? Se você não sabe fazer, cara, é o primeiro pé errado na porta. É verdade. Agora, se o cara chega, você sabe fazer vozeria, já marcou ali o mesmo, onde começa, onde termina, mudou de cena aqui e tal, está falando tudo de acordo com o tempo. O cara, tipo, ah, está num filme de época, o cara fala, pô, aí demorou, brother. Não, cara, isso é de... Pois é. No século XIX, no século XVIII. Pô, então, o cara tem que ter essas informações. Tem que saber fazer, não é fácil. E improvisar, né, cara? Para quem não sabe, vozeria é aquela zum, zum, zum que você ouve numa festa, aquele burburinho. E aquilo o cara tem que estar falando uma coisa que tem a ver com o momento ali, com a cena. E você tem duas possibilidades de fazer. Hoje em dia, a gente faz muito vozeria um por um, né? Você chega lá e faz o vozeria, você faz parte daquele, aí o outro vem e grava outra parte. E também tem o que todo mundo grava em conjunto. Então, são quatro, cinco, seis pessoas, às vezes, dentro do estúdio. e é ok, vozeria, aquilo ali é o quê? É uma festa acontecendo, o que está acontecendo ali? Ah, eles vão brigar ali, daqui a pouco eles vão fugir, vai chegar a polícia, sei lá, várias coisas acontecem. O cara tem que estar reagindo em relação àquilo. E é assim, tudo de improviso. Então, a gente está aqui, começou, pá, aí vamos conversando com o outro e tal, aí completa o que o outro está fazendo. Então, não é nada fácil, definitivamente não é nada fácil. Eu acho mais legal quando é cinco pessoas na sala do que quando é você sozinho, quando você tem alguém para trocar, assim, eu acho bem interessante. Mas é, isso é verdade, eu, logicamente, como quase todo mundo, eu comecei fazendo a maioria dos loops vozerios. E realmente, o vozerio é a sua porta de entrada e é o seu cartão de visita. A pessoa vê como você faz o vozerio, ela já entende que tipo de profissional é você. Exatamente. Se você já, se você está perdido no vozerio... É. Ou então, é tipo aquele que, tipo, está em cima das costas do outro, né? Tipo, começou a festa... Oi! É verdade. Que legal. Você aqui. É verdade. Ah, é. É verdade. Putz, aí o cara fala assim, cara, o cara tem a menor capacidade de improvisar, de criar nada, né? Pois é. O cara chega, o cara já chega conversando e tal. É, isso faz diferença. Total. Esse cara aí, já? Total, total. É muito importante o vozerio, muito importante. Muito bem, seguindo aqui, é... João Claudino, João Claudino, é um dos nossos apoiadores aqui. Bem-vindo ao parceiro de Sfoque. Vamos dar os bem-vindos aí. Você que chegou hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo. Olha aqui, Rafael Capeli. Gustavo, já teve problemas com algum jogador? Ele sabe. Ele sabe. Perguntinha marota. Vamos lá, vamos lá. Já teve algum problema com algum jogador? Nada. Eu não acredito que foi com... Vai lá. Tive um único problema, que foi o problema, né? Que deu uma... Bafafá danada. Com o Gabigol, é... Assim, do meu lado não teve, lógico, nenhum problema, mas ele falou, deu uma declaração no outro podcast, falando que eu era um dublador de mentira, que eu estava inventando e tudo mais. Achei uma declaração um pouco injusta, porque... Era o que você descobriu, era o que estava falando. É, e tipo assim, ainda que, pô, não fosse 100% exatamente aquelas palavras, se você bota o vídeo no mudo, você entende a situação. A imagem já diz por si só. E ele, falando dessa forma, ele me colocou numa posição como se eu fosse um aproveitador, um cara mal intencionado, sabe, que queria enganar as pessoas. Não é verdade. E teve o caso do outro jogador também, do Marcelo, já deu um outro discurso em outro podcast, aí eles meio que se contradizeram com o outro, das versões, né. Mas assim, não querendo gerar mais polêmica em cima do Casos, eu de fato não sou um dublador de mentira, só deixando bem claro. Eu faço a parada pelo entretenimento, mas também não quis prejudicar, sabe, assim, eu acho que ele pode ter sido prejudicado por isso, talvez. Porque a repercussão desse vídeo, que eram eles dois se provocando, né, eu lembro que os comentários, as pessoas compartilhando, era todo mundo se chamando de burro. Como é que você faz um negócio desse? Você é burro? Você é idiota, Gabigol? E aí, pô, o cara tá na, de querer se defender, e tá totalmente no direito dele de querer fazer isso, lógico, né. E eu entendo por esse lado. Eu acho que só que ele foi um pouco injusto comigo, assim, mas tudo bem, eu entendo também, assim, a revolta dele e tal. Foi algo novo, que de repente começou a, foi usado. Isso agora, depois disso, os jogadores devem estar com o maior medo, né. É, o pessoal tinha parado de botar a mão na boca, né, o pessoal agora voltou a botar com mais frequência, e aí tá dificultando o meu trabalho. A gente tem isso aí? A gente tem, é esse não, né. Esse acho que não. Vê o que a gente tem aí, pra gente dar mais um olhar, mais um trabalho dele aí também, legal, pô. A gente tá falando, 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 quero ver, quero ver também. Mas aí foi isso, basicamente. Vamos ver. Você tá maluco, rapaz? O que é que foi? O que é que foi? Você tá maluco, rapaz? O que é que foi? Sai, sai, sai. Sai. Por quê? Eu fiz alguma coisa? Vai, tu é maluco. Eu não fiz nada. Você quer ser maluco? Sai, tu é maluco? Tá doidão? Você que tá maluco. O que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Vai lá ver no VAR. Vai lá. Eu não fiz nada. Eu não vou sair. Você é um pirralho do caralho. Tu é um merda, moleque. Tu é um merda. Tu é um merda. Pirralho do caralho. Pirralho do caralho. Ele tá agredindo. Não, não, não. Ele agrediu. Os dois brigaram e você só deu um cartão. Me puxou, não. Eu não fiz nada. O que eu fiz? O que eu fiz? Pior ainda. Vocês são horríveis. Ruim pra caralho. Horrível é você. Vocês são horríveis. Vocês são um merda. Vocês são um merda. Você só fala e não faz nada. Você só fala. Beleza. Você resolveu na forma, então. Fui falta pra um amarelo. Sim, fiz falta. Por que você me expulsou? Eu preciso saber por que você me expulsou. Eu não fiz nada. Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui para mais. Eu vou te pegar lá no condomínio hoje. Agora tá querendo chamar a atenção, né? Veja, né? Eu vou lá te procurar. Eu vou. Tá pensando o que? Eu e você. Lá você vai ver. Não é vantagem, Klaus. Não é vantagem. Não é. Não é vantagem. Pressionando, não é. Pressionando, não é. Eu olhei. Não. Foi um pouco. Tava colado. Tava colado. Calma. Calma. Sensacional, Gustavo. Obrigado, obrigado. Muito bom, muito bom. Esse caso ali do Flamengo, esse último vídeo que passou do Flamengo e Vasco, foi um caso curioso, porque aquele lance deles, no início do vídeo, se bicando ali, o cara falou, eu vou te pegar lá no condomínio. O Fabrício, falando para o do Vasco, esqueci o nome dele, foi curioso porque depois ele deu a entrevista e a gente realmente mora no mesmo condomínio. E a pessoa falou, cara, vocês moram no mesmo condomínio? Ninguém sabia disso, né? Inventou essa parada? Vocês realmente moram? Não, eu realmente moro no mesmo condomínio. No mesmo condomínio, né? Aí ele contou e depois a gente se abraçou lá no condomínio, a gente se encontrou e deu tudo certo. Engraçado. Muito bom. Eu nunca saio da quinta série, Jô. Quem joga futebol não sai da quinta série nunca, né, cara? Vou te pegar lá fora. É, exatamente. Vou te pegar no condomínio é demais, cara. A versão atualizada do te pego lá fora, te pego na saída. É, te pego na saída, te pego lá fora. Eu acho engraçado porque assim, isso é muito comum, né, cara? Quem já jogou futebol, quem pratica alguns... Pô, isso é normal. Sabe que estreia, sabe que irrita, se xinga o cara de tudo quanto é nome. É. E depois tá tudo bem, né? Acabou o jogo, acabou o braço e tal, o que foi que rolou com eles. Só que tem muita gente que parece que tem medo, assim, de mostrar que xinga, de, ah, o Fulano tá xingando. É, mas é natural que hoje em dia esse politicamente correto, em excesso, em várias situações, cara. Isso é problemático, né? Pois é. O cara chega a um momento que o cara não pode mais falar. Não falta de dois gumes, né? Pois é, realmente. O cara não pode falar, né? E claro que tem o lado positivo também, casos assim como racismo, né? É, lógico, claro. Até se jogar banana, aquela xingar de macaco e tal, isso aí já é realmente, precisa ter punição. Mas, cara, não tem como você fazer um jogo de futebol, cara, o amigo, por favor, você poderia fazer a gentileza de não me dar um chute na canela e tal? Você se exaltou demais, né? Pô, cara, tá louco. O cara vai falar, vai tomar um gol, pô, o cara vai xingar, não tem como. É engraçado de vez em quando eu vejo mais figuras que não xingam, mesmo nessas situações. Eu falo, aí, caraca! O cara solta um caraca no meio da briga. Tem tanto medo, né? É, ou realmente é de não ser mostrado, de não xingar mesmo, assim. Tem gente que é, não sei se por religião... Acho que, de repente, tá indo pra um caminho desse também, né? Pode ser, pode ser, né? Os processos estão tentando ficar mais polidos. É, é, pode ser, pode ser. Porque antigamente tinha jogadores que eram mais assim, né? Tu não era nem nascido, mas tinha o Sócrates. O Sócrates era considerado mais intelectual. Sim, sim. Era um cara mais educado, dava entrevista melhor e tal. Aí tu tinha uns perrapados lá que falavam, é, comigo ou sem migo, a equipe tá entrosada e, é, vamos cantar parabéns pra você e pra mim. Aquelas coisas bem, é, doidas. Eu conheci um ex-jogador, não posso nem falar o nome dele, infelizmente, mas é um ex-jogador famoso, jogou no times brasileiros. Ele não é brasileiro, mas ele jogou em times brasileiros aqui. E eu fui num evento no final do ano passado e ele tava lá e ele chegou pra mim e falou assim, meu irmão, ainda bem que você não apareceu antes, porque se você fizesse o que eu falava eu tava preso. Cara, eu ri tanto disso, muito engraçado. Pô, antigamente era bizarro, né, cara? Bizarro. Eu acho que o pessoal tem tomado mais cuidado. Eu acho que tem dois lados, né? É legal a gente também não passar muito limite, mas, cara, um jogo de alta emoção, de contato, de não dá pra você ser um... Decisivo, às vezes, né? Final de alguma coisa, assim. Não dá, não dá. É a mesma coisa se você chegar na época das bigas, né? As lutas, os caras lá girando um negócio, mandar na cabeça do outro, o cara falava Cuidado aí, rapaz! Eu vou te ferir. Sim, sim, sim. Cara, é impossível, né? Faz parte do show. Faz parte do show, exatamente. Muito bem, vamos lá. Outra perguntinha aqui. D-D-Z-K, caraca, D-D-Z-K-Y, não sei como falar isso. D-D-Z-K. Pergunta, Gustavo, você vai trazer mais vídeos de comédia para o seu canal? Vou, vou. Esse é um assunto interessante porque eu tô querendo diversificar um pouco, assim. Eu foquei no ano passado muito, né, no futebol, porque deu muito retorno, a galera queria ver muito e tal, mas eu sinto falta de fazer outras coisas também, né? Porque eu não comecei fazendo isso, eu gosto de fazer outras coisas, de atuar. De escrever alguma coisa, até de dublar outras coisas também, né? Fazer muita dublagem de entrevistas, do Oscar, quando o cara vai agradecer pelo prêmio. Geralmente é uma coisa emocionante, assim. É, legal isso aí. Eu faço também. Essas coisas que a gente não vê em streaming, as coisas que são de internet mesmo, que não são em português, eu trago a dublagem para a galera entender também, ficar por dentro. É, talvez até alguns cortes de podcast da gringa, talvez assim, pegar alguma coisa legal para dublar. Eu tenho vontade de fazer isso, eu vou fazer, inclusive. Não vou parar com o futebol, mas vou intercalando para ter mais conteúdo também. Tem muito, cara. Porque senão enjoa também, não é uma coisa só. É, muitas possibilidades. É, muitas possibilidades. Cara, você tem um universo gigantesco aí, muito legal. Agora é trabalho, hein? É, nem me fala. Porque só esse do futebol, assim, eu demoro umas 5, 6 horas por vídeo, assim, geralmente para fazer. Quando sou eu sozinho, né? Nesse caso do Paulistão, tem a equipe, então a gente consegue reduzir esse tempo bastante. Mas quando sou eu sozinho, pegando um jogo assim do zero, cara, pô, dá até uma preguiça que fala, ai meu Deus, lá vamos lá de novo. E eu vou lá, tentando ler, tentando pesquisar vídeo, bababá, matéria, não sei o quê. Aí quando eu vejo, passaram 6, 7 horas eu fazendo, às vezes, de madrugada, passando à noite em claro, para entregar o vídeo de manhã no dia seguinte, assim, sabe? Então é muito cansativo. Então eu quero ter outras opções de conteúdo também que me poupem um pouco, assim. Eu acho que no ano passado eu fiquei tão focado nisso que eu abdiquei um pouco da minha saúde até, assim, na minha qualidade de sono, né? De me cuidar e tudo mais. Então eu quero voltar a ter um pouco mais de controle da minha vida pessoal sem abdicar o trabalho, mas também o trabalho não abdicando da minha vida pessoal, né? É, tem que ter uma média aí, né? Conseguir achar uma harmonia, assim, entre os dois. É. Porque isso aí foi punk, foi punk, é. Horas e horas e horas e horas. Às vezes eu entregava dois vídeos no mesmo dia, assim. Porque ainda tem isso, né, cara? O YouTube ainda tem essa cobrança, né? É, é. Que você precisa ter constância, né? Você não pode... Parou um pouco. Pois é. Eu, por exemplo, no final do ano passado, eu estava já perto de um burnout, assim, já saturadasco, muito cansado. E eu aproveitei essa declaração do Gabigol e falei, ah, o pessoal falou disso, agora vou dar uma sumida, vou aproveitar e dar uma descansada. Passei um mês, mais ou menos, assim, sem postar. Sem postar. Meu irmão, aí eu voltei para postar como se fosse do zero quase, assim. Tento que escalonar tudo de novo, as views caíram pela mais da metade, assim. O pessoal não está... Os que eu voltei a postar com frequência, o pessoal não está recebendo os vídeos. Ah, você voltou a fazer? Não estou recebendo nada. Falei, pronto. Aí tem que voltar a galgar tudo de novo, né? Por causa de um mês, assim, que eu me dei o luxo de ficar de férias em época de Natal, Ano Novo e tal, assim. É, aqui a gente está há dois anos e pouquinho e fazendo semanalmente. Nunca teve uma semana que não teve. Mas, assim, já fiz gravados, né? Aham, eu vi alguns gravados. É, porque, assim, tem época, assim, vai cair no meio do Natal, assim. Sim, sim, sim. A gente faz um gravado e tal, mas a gente ainda assim não deixa de fazer. E também faz os cortes todos semanais também, que são cinco, seis, seis, sete cortes. Se você não alimentar a máquina ali o tempo todo, ela te joga para os canteiros. Não, é preciso você fazendo isso sozinho. Agora você já tem uma equipe que trabalha contigo, edita, essa coisa. Não, ainda faço sozinho. Nesse caso específico da Record do Paulistão ali, que eu tenho essa galera que me ajuda, porque senão também não seria possível fazer na demanda ali para o dia. Não tem como fazer três vídeos no mesmo dia sozinho. Mas ainda os outros sou eu sozinho, assim. Porque também eu até pensei em delegar algumas coisas para as pessoas, mas eu acho que é uma parada muito minha. Não sei se a pessoa vai conseguir fazer uma leitura, talvez, de alguma coisa. Pô, faz desse vídeo enquanto eu faço desse. Será que outra pessoa sabe fazer também, assim, sabe? Não sei se existe essa possibilidade. Bom, agora você já tem muita prática de fazer isso, porque você já está fazendo há um tempão. E você já está fazendo praticamente na mesma hora, quase no mesmo dia. Se a gente colocar uma coisa aqui agora, a gente pode fazer isso, né? Quem sabe? Pô, vamos tentar. Vamos ver aí, bota aí para a gente. Vai me quebrar, vai me quebrar. Vamos ver. Esse vai ser difícil, cara. Esse vai ser difícil. Porque, olha, eu vou te falar. Quando eu vi a quantidade de pessoas... Aris, coloca aí para a gente. Lá vem. Lá vem. Está conversando, né? Ah lá. Está conversando. Peguei no susto. É aquele lá para ele fazer... Para a gente dar uma olhada aí. Para ele ver, porque isso vai ser bem difícil. Eu sei que você é um cara que tem prática. Eu vou fazer essa galera. Não, ele. Só ele. Vai ser muito difícil isso. Fogo seria você fazendo um cara que praticamente não fala. Porque o esporte é que um cara não fala um golfe. Vai lá, volta essa cena. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai lá. Aí já que você vai fazer ele, eu faço um pouco do povo ali de trás também. Vou inventar, vou inventar. É, tem que inventar, não tem jeito. Joga na bola, pô! Isso aí! Vamos! Consegui mesmo, hein? Agora esse também é muito difícil. Esse a gente pode fazer ao vivo. Ai, minha hérnia. Ai! Ai, porra, filha da puta! Não, não, não! Ai, caramba, agora não deu, não deu! Aê! Aê! Ele conseguiu pegar! Já era, parceiro. Ah, agora... Desgraçado! Aê! Quando foi lá, achei que tinha sido o ponto dele. Agora esse é muito difícil. Bocha! O que que fala vocês, a Bocha? É, olha aquela emoção. Olha aqui, ó. Olha ele em volta. Ninguém fala porra nenhuma! Vai lá, volta aí. Vamos fazer esse. Vamos fazer esse. Volta esse aí. Só esse pedacinho aí, Ares. A Bocha, a Bocha. A Bocha. Não, não, vai. Tem que ir pra frente, não. É, vai, vai, vai. Aí, a Bocha aí. Volta pra aquela Bocha ali. Volta pra aquela Bocha. Apesar do negócio, velho. Eu tô pensando se eu vou atingir na hora de me voar. Hoje tá na hora do bingo já. Chega atrasado pro bingo. É a situação, né, cara? Porque, pô, é fundamental que seja um esporte como o futebol, né? É, justamente. Porque, pô, os caras falam muito, né? O vôlei, de repente, seria também? Sim, sim, sim. Eu nunca reparei. O vôlei é bem falado. Tá me falo, né? Acho que não durante... Quando a bola cai, tipo assim, quando o jogo é pausado. Tipo, ou faz o ponto, ou vai pra fora, e eles se reúnem, comemoram, falam alguma coisa. Eu já vi. Teve, eu acho que foi até as últimas Olimpíadas, que tava sem público, né? Por causa da pandemia. Você conseguiu ouvir tudo que era dito. Você conseguiu... Tava vazia a quadra, então você conseguiu ouvir tudo. A galera falando. Foi bem legal essa experiência, assim, de você ouvir os jogadores, assim. Ah, eu até lembro, a hora que você falou. A galera, isso aí, vai pro lado, vai pro lado, faz o quê? A galera, assim, enquadra, né? Teve uma história também, né? Que eu ouvi aí, que foi um técnico, né? Que depois até falou contigo. Não teve uma coisa assim? O Abel? Ah, Abel, né? Como é que foi essa história? Cara, é... Então, foi uma experiência engraçada, assim. Tava tendo um jogo, São Paulo e Palmeiras. E aí, eu já tinha dublado uma treta dele com o jogador de São Paulo. Que tinha viralizado, eles brigando, eles xingando o cara, o cara xingando ele de volta. Aí, teve esse segundo jogo depois, que o cara provocou ele e ele ficou em silêncio. E aí, ele virou pra câmera e falou, faz o que ele falou agora. Agora, mandou o recado pra você. E aí, eu fiquei, pô, será que foi pra mim? Não é possível isso. Será que é? A galera, todo mundo falando. Cara, foi pra você, me marcando que nem doida. Eu falei, caramba, que doideira. E eu fui fazer a leitura e ele, faz o que ele falou agora. Ele falando isso, pra câmera, assim. É mesmo, cara? Muito engraçado, muito engraçado. Baneiríssimo, né, cara? Pô, que tamanho que o negócio tomou, né, cara? É, muito doido. Tem alguns jogadores que vêm falar comigo, me seguem, curtem os vídeos, sim. Tipo, lembra alguma, assim, alguma coisa específica? É, o próprio Davidson, que eu falei dele, né? Ele segue, ele curtiu esse vídeo, já mandou. Alguns jogadores do Flamengo, também, que eu encontrei. Fala, pô, legal, assisto lá seus vídeos e tal. Alguns me seguem. Tem a galera, assim, tem a galera. O pessoal do São Paulo, tem alguns jogadores lá. O Rafinha já falou comigo. Enfim, tem alguns que gostam, assim, que assistem e tal. O goleiro, o Rafael do São Paulo, também. É, galera. Baneiríssimo, maneiríssimo. E aí, você já foi, tipo, no estádio, já convidado por causa disso? Já, já fui. Mas só, fui pra assistir mesmo, assim, né? Não pra trabalhar. Eu fui convidado pra ir na inauguração da Arena MRV, que é o estádio do Atlético Mineiro, lá em BH. Muito legal, o estádio muito maneiro, assim, muito bonito. Fui eu e mais alguns influenciadores lá conhecer, na estreia e tal. E foi uma experiência bem legal. Já fui no Maraca. Foi a convite pra ver um Fla-Flu no Maracanã, também, da Copa do Brasil. Fui convidado recentemente também, mas eu não pude ir, porque eu tava trabalhando. Fui convidado pra ver o título do Fluminense, agora, em cima da LDU. Que maneiro. No Maracanã e tal. Mas aí não pude ir, porque eu tava trabalhando com o negócio da Record, né? E aí não pude ir. E você sempre foi um cara apaixonado por futebol mesmo? Sempre fui, cara. Sempre fui. E aí, desde pequeno... Certamente era torcedor... É, flamenguista desde pequeno. A família inteira, praticamente. Isso aí. Gabigol, tá vendo? O cara é flamenguista, pelo amor de Deus, cara. Eu acho, cara, que assim, se eu encontrasse com ele... Meio areia ali conversando, dez minutinhos de conversa, a gente se entenderia. Já ia entender. É, com certeza. Acho que é só um dissimidista, talvez. O cara vê, achar que eu sou um cara querendo crescer em cima dele, se aproveitar dele. Dá pra entender. E é um cara que, naturalmente, tá muito em polêmica, né? É, tá sempre sendo falado. Ano passado, a imprensa perseguiu muito ele. A verdade é essa. Falando que o cara tava gordo, que o cara tava muito acima do peso, que o cara não fazia gol, não sei quanto tempo, isso aqui. Então, ele tava numa de se defender mesmo, assim. Eu tava no direito dele, assim. Eu entendo também. Mas, pô, se um dia quiser conversar, trocar uma ideia, eu tô aberto, disponível. Mas foi isso. E futebol, sim, sempre gostei. E aí, quando eu vi que juntei os dois, cara, dublagem, futebol, que foram as minhas maiores paixões, né? Ah, beleza. Vambora. Eu tô fazendo. Que maneiro, cara. Que maneiro. Tá rolando, tá acontecendo. Só tá, pô. É, pergunta. Luiz Almeida fala, teria como o Gustavo imitar um personagem do Galvão? Pô, com certeza. Você é muita pra caramba, você deve saber vários aí. Mas aí, agora o Sarrafo tá lá no alto, né? Não, pô. Que se não tiver bom também, o cara aqui já vai falar. E tal, né? Então, dê seu tempo aí. Deixa eu ver. Take your time. Pô, essa foi boa. Recruta Kowalski. Sorria e acenem, rapazes. Sorria e acenem. Criado. Tem até algumas. Valeu ou não valeu? De 0 a 10. Total, pô. Total, total. Você é bom nisso, cara. Obrigado, obrigado. Muito legal. Mas você, tipo, pegou assim, já tinha ideia. É, eu vou na de vocês, cara. Eu vou vendo vocês, como vocês falam, como vocês fazem a interpretação. Aí, o Madagascar, o Pinguim, o Capitão, eu sempre gostei muito de Madagascar, assistia muito. Eu não falei nada disso, cara. Não, eu não falei isso. É, imitador de mentira. Não, imitador de mentira. Não falei nada disso, cara. Sorrinha, sene, nunca falei isso. Relatório. Nunca falou. Muito bom, cara. Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns. Que momento legal isso aí, pô. É, pô. Quem diria. Berenice Costa Monteiro fala, eu adoro as dublagens dele. Conhece a Berenice ou é uma admiradora aqui? Eu conheço, não conheço. Mas obrigado, Berenice. Valeu. Adoro as dublagens dele. Muito legal, cara. Muito bom. É isso. Vem cá, a gente não falou de alguma coisa de... Aliás, a gente colocou todos os que a gente tem de vídeo, né? De coisa. A gente não falou de alguma coisa que você lembra, assim, de algum filme ou alguma história engraçada, alguma coisa assim? Uma história engraçada. Eu não fiz aquela pergunta que eu faço de vez em quando pra alguém que eu acho legal fazer. A gente, como fala, o desfoque, né? A gente sai, às vezes, do foco principal. Você, antes de pensar em atuar, antes de pensar em dublar, chegou a ter que trabalhar em alguma coisa completamente diferente? Ah, já trabalhei, cara. Em quê? Já trabalhei... Ó, já trabalhei como... Em lanchonete, servindo. Já trabalhei como telemarketing. Na verdade, não era telemarketing, era saque. Era pior ainda. Porque era serviço de atendimento ao cliente. Então, telemarketing se entende. Eu só ouvia... Eu só ouvia... Xingação. Porrada no telefone. Inclusive, eu acho que eu perdi um pouco da minha audição por causa disso. Porque era só grito, cara. O dia inteiro. De verdade. A gente tinha um fonezinho que era só um lado, né? Aqui, o headset, assim, com o microfone. Nossa, era o dia inteiro, o dia inteiro. Pô, minha internet tá uma merda. A maioria dos casos, 80% dos casos, o cara não pagava a internet e reclamava que não tava funcionando. É mesmo? É, eu ia lá ver no cadastro do cara, passou o CPF. Pô, tá atrasado três contas aqui. Que isso? Era, era. Ah, tem essa... O cara queria dar uma de João sem braço. Então, e a maioria... Não, eu paguei que não caiu. Paguei que não caiu aí no sistema. Mas eu já paguei já, não sei o quê. Aí eu falei, você pagou quanto? Você tem aí o comprovante, a data e tal? E não, não, paguei de atal. Não tinha nada ali. Eu falei, não, paguei, paguei. Não, paguei ontem. Mas já vai cair. Aí, adianta pra mim, por favor. Só que o sistema deles, você conseguia liberar uma vez. Se o cara falasse, não, paguei ontem, só que o boleto não deu baixo, então desbloqueia pra mim que vai cair. Aí depois de dois dias, se não caísse o pagamento, ele bloqueava automaticamente. E aí você podia fazer isso duas vezes, né? Aí a primeira vez já tava lá concluída, a segunda também já tava. Porque o cara já tava ligando pela terceira, quarta vez, tentando dar esse golpe. Só no caosão. Só no caosão. Cara, tinha gente de todos os tipos, sem imaginar. Todas as conversas eu ouvi. Teve um que eu acho muito engraçado, eu sempre conto isso pros meus amigos. Tinha uma senhora, coitada, que ela me ligou, ela ligou pra lá, pra provedora de internet. Meu filho, aqui tá sem internet, meu computador tá muito lento. Falei, tá lento, senhora? Eu falei, é, eu tô aqui com o Google Chrome aberto, não sei o que, que meu neto me ensinou e tal, mas tá muito pesado, tá cheio de página aberta aqui, tá o Google Chrome, a internet, não sei o que, um monte de coisa aberta. Falei, minha senhora, então você faz o seguinte, fecha todas as janelas aí pra ver se libera o peso e fecha todas as janelas e me fala se você melhorou, se você resolveu. Aí ela tá. A mulher sumiu do telefone. Aí eu, senhora? Oi, meu filho. Eu fechei só o do quarto do meu filho que eu não consegui, que ele tá lá dentro. A mulher fechou as janelas de casa, da casa inteira. Não acredito, cara, que isso? Não, a janela que eu tava do... Juro. Só do meu filho que tá com a porta trancada eu não consegui. Não, não é possível, cara, que isso? É uma figura, cara, é uma figura. Mas era verdade mesmo? Será que ela tava zoando? Acho que não, acho que era verdade, cara. Era uma senhora, assim, às vezes muito leiga, né? Fala que o neto que mexia no computador pra ela e tal. Porque tanta gente liga pra gente também todo dia, cara, que a gente usa... Porque eu não atendo nunca mais o telefone. Eu parei de atender também. E assim, às vezes quando eu atendo, eu já atendo pra zoar. É. Tipo assim, por isso que eu falo. De repente, você é aquela zoação, a pessoa... Alô, por favor, você quer da teletala e tal, não sei o que, 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 a gente percebe que isso já é um cliente antigo, a gente tá com uma nova promoção. Não, promoção, mas é de quanto? Quanto é que é a promoção? Vai pra quanto? Ah, não sei o que, aí fica um tempão, um tempão, um tempão, até que chegou a hora que é... Ah, tá bom, então muito obrigado, senhor, tá? O senhor tem uma boa... Você venceu a luta, né? Venceu a luta. Eu recebo muito, assim, já recebi muito trote, muita gente, muito engano. Eu acho que é karma, porque eu já passei tanto trote na adolescência, imitando personagens, imitando não sei quem, eu ia pedir pizza e zoava na voz de alguém, não sei o que, que eu acho que isso foi karma, foi a vida me devolvendo isso. Eu fazia até vídeo antigamente, imitando, é, pedindo pizza na voz do Jack Sparrow, sei lá, pedia as coisas. É, como é que era isso? Do, do... que é o Marco Antônio Costa, né? Devo apontar que eu quero um fatia de pizza de calabresa e depois uma também de quatro queijos e uma Coca Zero. Tem umas coisas assim, a mulher... Qual é o problema de pagamento? Pode ser débito, por favor. Sabe, umas vozes assim, e a mulher rindo, às vezes a mulher ria, a mulher desligava na cara, porque ficava puta, assim, porque, né, sacanagem, atrote, mas geralmente o pessoal comprava a ideia. Ou eu entrava muito no táxi, no Uber, assim, e aí o cara... Boa noite, senhor. Boa noite. Fazia umas vozes assim, sabe? Fazia muito... Sensacional. É, vira a direita ali, por favor. Tá levando com o cara, o cara olhando, assim, pelo retrovisor, o que que é isso? Isso que esse cara tá me desejando. Essa voz é felotada. Elevador acontece isso, sabe? O cara, o dublador, que tem uma voz muito marcante, tá conversando com alguém do lado. Não, porque, não sei o quê. Tu vê só aquelas cabecinhas. Sim, sim. Tentando... Quase... Essa voz aqui já colocou. Bom, cara, tem aqui, ó... Tem mais gente perguntando coisa aqui, peraí. Peraí, pula. Ó, vou... Johan Bandeira fala, já me confundiram com o Gustavo na rua por causa da minha aparência. Também sou cabeludo com barba. Tive que tirar uma selfie com um fã seu por sua culpa. Me deve 20 reais. Cá, 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 cá. Cara, isso acontece muito. O pessoal toda hora me marca, ó, fulano, é você ali fazendo tal coisa. Tem a legião, né, de cabeludos, de bigode, de barba. Que é o nosso padrão, assim, de... Nosso multiverso, o multiverso do Gustavo Machado, assim. É. Que tem uma galera que se parece, toda hora me mandam mensagem. Olha o fulano ali na... E você tem pinta de músico, você é músico também? Eu toco e canto, assim, mas... Mais pro hobby, assim. Eu não trabalho muito bem com ele. Mas, tipo, não tem uma banda de rock. Não, não, não. É. O cara fala se é Metallica ou Megadeth. É. Que é a pergunta. É, é, é. Você é do heavy metal, né? É, é. Pô, tem um ator, caraca, horrível. Hum... Que lástima. Eu tô lembrando o nome dele agora, já fiz peça com ele. Muito parecido contigo. É mesmo? Quando a gente vai acabar o podcast, eu vou lembrar. Se não lembrar, você manda mensagem. Cantor também, faz musical. Caraca, é muito parecido. Eu vou te mostrar a foto, você vai falar... Tá, tá. Sou eu. É, tem uma legião de pessoas parecidas comigo. E eu parecido com elas, né? Muita gente. Que é um padrão, né? O cara de cabelo grande e bigode, meio que já se parecem por si só, assim, né? O estereótipo, assim, de grande. É, é, é. Mas tem a galera. Mas, às vezes, o desenho do rosto também, se parecido, aí já era. Teve uma vez que eu vi um cara na rua, que eu fiquei assustado, assim. Parecia que ele tava me vendo. Não, assim, parecia um espelho mesmo. Ele tava de cabelo preso, que é mais incomum, né? Parecer sem o cabelo solto. O cara passando, tava com meu irmão e uma amiga minha. E eu falei, caralho, olha aquele cara ali. E ela não conseguiu não se conter. Aí ela, gostava. E apontou pro cara. E o cara olhou, assim, pra gente. Ele é seu irmão gêmeo. E o cara, assustado. Aí virou as costas, a gente não quer salto, sei lá, alguma coisa assim. Mas o cara é muito igual. Muito igual mesmo, assim. Muita gente é muito igual. É bizarro. Você é na rua e, normalmente, você é reconhecido? As pessoas falam com você? Sim, sim, sim. No dia a dia, assim? Eu ando muito de cabelo preso. Calor, né? Assim, então acontece menos. Mas se eu soltar o cabelo... Você tá andando no shopping, assim. Muito comum. Me param muito. Passando o pessoal de parar, né? De cabelo solto, então, me param muito. Aí eu falo que o cabelo preso é meu óculos do Clark Kent. Quanto óculos, frente do cabelo, ninguém sabe quem é. Mas a galera tá reconhecendo bastante. Mas não tem nenhum problema com isso também, não. Eu adoro falar com o pessoal, tirar foto e tal. É um barato, assim. É, que bom, né, cara? Porque o cara trabalha o tempo inteiro pra expor seu trabalho. Ou aí, depois, quando se expõe, a pessoa reconhece. Não quer ver, é. Eu também acho isso. E também sempre tento tratar muito bem as pessoas, porque sei que o momento pra elas é diferente do que o momento pra mim, assim. O encontro com essas pessoas. Pra elas, às vezes, é uma vez na vida pra me ver. E eu posso não conhecer, não dar muita bola, tá num dia ruim, tá meio de saco cheio, mal-humorado. Mas eu tento sempre... Fundamental. Eu acho que faz parte do nosso trabalho. É, também acho. Também acho. É o extra, né, assim, do... É, ué, eu acho, sei lá. É claro que, assim, depende da exposição, né? Você vai pegar a Xuxa e fala com ela, não, não dá, né? Pegar o... Há casos e casos, né? Não dá pra... Tem pessoas que não podem realmente sair na rua, né? Tem casos que falam assim, pô, ele ia pro shopping em Miami. É. Pra não... Porque não podia ir um shopping no Brasil. É fogo. Compreensível, né? Não dá pra pessoa realmente sair. Tem umas pessoas que são meio sem noção também. Tipo assim, tem pessoa que já chega com o celular assim, você, assim... Ô, Gustavo, tudo bem? É, comendo. Às vezes você tá no restaurante, assim, a pessoa já chega pra... Né? Você tá comendo aquela mastigada. É, já tira foto aí. Tem gente que faz... Posso tirar foto? Pode. Qual é o seu nome? Fulano. Tá. Atirou, virou as costas, foi embora. Tchau. Boa noite. Valeu. Obrigado. Eu tenho uns casos também de a pessoa... Tipo, você tá tirando foto com alguém. Aí vem outra pessoa, pô, quem é? É, já aconteceu. Mas já que tem gente que tá tirando foto... Já aconteceu. Deixa eu fazer uma também. Você faz o quê mesmo? Você faz o quê? Aí você fala, ah, é verdade. Aí você vê que a pessoa não conhece. É isso mesmo, é verdade. Tudo por um postzinho pra viralizar na rede dele, né? Pô, vou tirar aqui, porque eu não sei quem é o cara. Mas de repente muita gente sabe quem é. Não sei lá. Muito bom. Entendeu bem? Tem mais aqui, ó. Não, acho que eu... Essa eu acabei de falar. É. Temos aqui, ó. Ah, Mitsubukai. Ah, parceiraço do Mitsubukai. Fala aqui, ó. Papo fantástico. Obrigado. Ele fez um trabalho espetacular, mimetizando o saudoso Paulo Flores. Sensacional. Ah, sim, sim, sim. Eu fui... Foi um exercício, na verdade, do workshop do Marco, que eu fiz com ele. Ah. A gente redublou uma cena da Espera de um Milagre, onde o Marco fazia o Tom Hanks, né? Ah, que legal. E o saudoso Paulo Flores fazia o John Coffey, né? O nome do personagem. Aham. E a gente fez um exercício e postou, assim, assim, pra galera ver e tal. Até divulgando o curso dele, assim. E aí eu fazia o John Coffey, né? Que era o Paulo Flores, e ele fazia o Tom Hanks. E aí a gente fez, ficou bem legal, assim, a redublagem, né? É mesmo? Você fazia a voz do Paulo Flores. É. Não chegava naquele grave, mas, assim, se emulava, assim, né? Ele falando aqui assim, ô chefe, eu tô tão cansado, chefe, das pessoas sendo mais ou mais com as outras. E tal, aquela cena bem forte. Esse filme é muito bonito, né? É muito forte. Nossa, nossa, fortíssimo. E aí eu fiz, ficou bem legal, a galera gostou bastante, assim. Que legal, que legal. Mas foi só pra exercício mesmo, só pra cunho de aula. É o Denis, né? Tu conhece o Denis? Sabe qual é o Mitsu Bukai? Conhece esse canal? Não. Pô, depois você vê, cara, sensacional. Mitsu Bukai. É, eles são, fazem, falam muito sobre o One Piece. Então é o Glauco Marx, o Tatine, a Karol, que dublam, né? Pô, legal. Eles têm um canal que eles fazem leituras do mangá, eles são sensacional. Mitsu Bukai, depois eu procuro. Beleza. O One Piece é um anime ad eternum, né? Ad eternum, sei lá, agora deve ter até mais. Mas é a última vez que o Glauco, o pessoal do Mitsu Bukai veio aqui, do One Piece veio aqui. O Glauco Marx, ele é de São Paulo e ele é diretor. Não, o Glauco eu conheço. Conhece, né? Então, eles estiveram aqui. Ele, a Karol e o Tatine vieram aqui e o Denis também. Ah, legal. Ele que é o mentor ali, o idealizador do canal e também trabalha lá também na do Brasil. Ah, legal. Maneiro, maneiro. São Paulo, do Brasil. Pô, maneiro. Agora de lá. Então ele está sempre aqui com a gente, me deu um presente lindo aqui, ó. Está vendo aquele clopan que está ali, ó? Sim. Aquele boneco. Que maneiro, que barato, cara. E ali também uma fita de videocassete do Corcunda de Notre Dame. Pô, isso que era uma coisa que ele tinha guardado com ele desde novo. Uma relíquia, né? Ele me trouxe e me deu de presente. Fiquei super emocionado nesse episódio deles aqui, que ele me deu de presente e de surpresa. Caramba. Muito bacana. Pô, essa estantezinha com esses bonecos são demais, hein? Muito legal. É. Esse bonequinho. Tem uma ali que minha filha botou, mas não sou eu não. Ela botou ali. É o Frankenstein. Eu nunca dublei o Frankenstein. É que eu estou fazendo o musical, né? O jovem Frankenstein. Legal. E aí eu ganhei esse do... A gente teve um amigo oculto no final do ano. E aí eu fui presenteado pelo Hamilton, que é o ator que faz. O jovem Frankenstein. Aí ele me deu de qualquer maneira. Tem uma pra você, não sei, de celular de mim. Vou te dar o Frankenstein. É, e ele ficou ali. Minha filha veio aqui brincando e agora que eu percebi que ela colocou ali no meio. Dos personalidades que eu dublei. Maneiro. Mas é muito legal, realmente. Realmente. Você deve ter... Você também tem vários? Tem alguns. Você curte isso? Eu ganho muito, assim. Eu ganho muito. Mas eu tenho alguns, sim. Eu tenho mais da Disney, que eu sou apaixonado pelos filmes da Pixar, da Disney, da minha infância. E, pô, eu vejo ali o ET do Toy Story, né? Aqueles moleques que eu acho demais. O Wally, eu acho demais. Eu tenho alguns lá também. Eu tenho o Stitch. Eu gosto muito do Stitch também. É, é. Esses Funkos. É Funko, né? Funko, é. Aquilo ali. Aquilo ali. Aquele lá, que é o do Grayson Atom, né? O Max Lowe. Ali embaixo é o do... É o mesmo Falango. Os do Félix, né? Tio Félix. Legal. Tem alguns. O Stitch, inclusive, que é o Márcio Simões também que faz. Que é o Márcio Simões. Mas é, vamos ver como é que ele faz. Ele tá aqui. Ela não faz assim. Orrada. Cata-se a família. Família cata-se a... Não fica mais a abandonar. Ou esqueça. Nunca nada. Costa. Cara, impressionante de como é igual, cara. Impressionante, cara. Eu vi esses filmes em looping, né? Então, eu sei as frases de Cabarraba, assim. Até hoje, algumas coisas. Eu era muito fã, assim. Muito fã. Que legal, cara. Que maneiro. É isso. Cara, lembra de alguma coisa que a gente não falou? Que a gente pode lembrar aqui, falar um pouco. Ah, ainda tem mais aqui. Tem mais gente? Opa. Ó, Matheus Araújo fala. Gustavo, estou impressionado com todas essas suas histórias. Obrigado. Qual dica você dá como apoio para aqueles que, assim como você, tem o sonho de trabalhar na dublagem? Que dica eu dou. Pô, é interessante. Porque a visão agora é uma pessoa que está começando, né? Não é a visão de um cara experiente. Eu tenho dois anos de dublagem. Mas o que eu pude perceber, assim, nesse pouco tempo que eu tenho feito, trabalhado e estudado, é você saber a hora que você está pronto para você se mostrar, assim, nos estúdios, para você se apresentar. Eu tive uma experiência que eu, antes de entrar nos cursos que eu fiz depois, eu achava que estava pronto. E não estava. E aí eu cheguei, bati na porta de um estúdio, consegui uma oportunidade. Cheguei lá e me mandei muito mal, assim. Porque eu estava muito enferrujado e tal. E ficou nervoso também? Totalmente nervoso. Eu falei, caraca, eu não estava conseguindo fazer, resolver aquela cena que não era nem tão difícil assim. E aí eu vi que o diretor, ele falou, tá bom, Gustavo, você é bom, mas falta prática. Ele falou para mim e aquilo ali me bateu. Porque eu sei que aquela porta nunca mais abriu, até o momento para mim, daquele lugar. Falei, caramba, então preciso realmente estar preparado. Então comecei a estudar, a estudar com paciência. Aí eu parei de ter essa ansiedade de já querer trabalhar para ontem, assim. Perfeito, cara. E eu fui no meu tempo, falei, vou me aprimorar, vou estudar. E aí as coisas aconteceram antes do que eu imaginava. Eu entrei num curso achando que no avançado, na master e tudo mais, eu estaria sendo indicado. Fui indicado no intermediário, assim. Fui indicado antes do previsto, né? Porque eu estava focado em melhorar. E aí tive um progresso e tal, e rolou. Então acho que paciência, saber o seu momento ali, se está na hora de você realmente bater na porta ou não. Investir em curso, em aula, porque não tem outro jeito. Atualmente esse é o caminho, né? É. Ser indicado, ser escalado pelos professores e tal. E saber se portar, eu acho, também. Chegar devagarinho, ser educado, ser humilde, né? Não ser muito pedinte também, é importante, né? Para não encher o saco de ninguém também. Porque às vezes tem pessoas que não chamam porque a figura... O cara dubla bem, mas a figura... Já está uma... É, não quer trabalhar com ele, é. Então saber se portar e ser uma pessoa agradável, assim, né? Perfeito, cara. Eu acho que é isso, basicamente. Dicas de ouro e de quem está passando exatamente esse momento. Por esse processo, né? Atualmente, assim. Direto. Falo muito isso com aluno, cara. Direto, direto. Fala, você acha que eu... Não. Espera, né? Espera. Agora não. Pode fechar portas. Pois é. Tem que controlar a ansiedade, mas é natural, né? A pessoa estar ali. Tanto que a gente é muito honesto aqui quando as pessoas começam a estudar. Isso é importante. Fala assim, cara, você já é ator? Não. Vai demorar, cara. Você pode até fazer o curso de dublagem, mas você não vai trabalhar. E tem muita gente fazendo curso para virar dubladora. Então tá meio que... Já consegui a peça, vou lá. Pronto, já consegui o que eu precisava, agora tem que fazer. Não adianta, vai perder. Não vai suportar imposto. Respeita o processo, respeita o tempo de cada coisa, sabe? É. Eu acho que isso é o segredo, entre aspas. Eu acho que é isso, assim. É. Porque tem que ter a carta na mão, tem que ter a experiência. De chegar a pegar uma cena e saber resolver com a bagagem que você tem. Que você só consegue no teatro, né? No curso e tudo mais, assim. É. A não ser que você seja uma pessoa muito autodidata, que existem exceções, casos, assim, a parte que no salário de Deus já aprendeu tudo. Mas é a exceção. Não dá para trabalhar com isso, né? Pois é. Não dá, não dá, não dá. Muito bem, muito bem. Alguma coisa a gente esqueceu de falar? Alguma coisa você lembra que você acha que é bacana falar, que a gente não tenha falado aqui? Não, acho que foi tudo. As imitações, as dublagens. A Record também. É, convidar o pessoal, né? Fala das tuas redes também. Fala como as pessoas encontram você e tal. Então, na Record eu estou todo domingo às 10h30 da noite, no Domingo Espetacular, no quadro Fala Muito, que a gente mostrou aqui. As minhas redes são todas Gustavo Machado G, ou se você ler, Gustavo Machadog. Dog. É, todo mundo fala. Gustavo Machadog, Instagram, YouTube, TikTok, Kawai também tem, Kwai, né? Ah, é. Todas essas, eu estou lá, arroba Gustavo Machadog. Tem vídeos de futebol quase diariamente, pelo menos duas, três vezes na semana vai ter. Caraca. E quero agora fazer também, voltar a fazer de humor, entrevistas, de outros assuntos também, né? Muito legal, cara. E imitação, quero voltar a fazer imitação também, que o pessoal gosta. Muito legal. Parabéns, cara. Obrigado, parabéns. Obrigado pelo convite. Trabalhador pra caramba, cara simpático, pô, bacana, criativo, muito legal. Obrigado, irmão, obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo, viu? Foi eu que agradeço pelo convite. Valeu mesmo. Obrigado a todo mundo que assistiu aí também. Valeu. É isso. Muito bem, gente. Então é isso. Vamos finalizar. Queria agradecer novamente você que está aí assistindo a gente até agora aí. Que bom que você está aqui com a gente. E se você não está inscrito, se inscreva. É importante se inscrever no nosso canal, tá? Também curte aí, que o algoritmo vai entender que tem muita gente querendo ver esse conteúdo aí e vai distribuir melhor. A gente estava falando sobre isso, que é importante, né? A gente precisa falar... Comenta pra engajar, tudo é importante. Exatamente. Tá bom? Então, muito obrigado, ótima noite pra vocês e até a próxima semana. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. E aí 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 E aí